Ainda bem que vocês falam, bom, não começou o jogo então Eu esqueço a musiquinha transante Meu Deus, que loading é esse, cara? Tô jogando o que? GTA agora? Bom, eu lembro que eu atravessei o córrego lá Ah não, eu encontrei o cara morto, né? Eu encontrei lá o policial morto E agora eu vou atrás dos vagabundos Ei, amigo, o que está errado? Ah, tem um... Deixa eu estar ativado aqui, não, não está Terapia Ah, isso aqui, ó Ah, é mais uma fotinho lá dos... Dos torturados Ah Tem a vida, cara A vida Ah O que tem que fazer, hein? Ai ai Parece a mesma, mas... Mais. Muito mais. Oh, isso não faz sentido. Vamos, olhe por aí, garoto. Nada, certo? Ficou-se! Posta moleque, o cachorro não vem atrás? Ok, procura Posta moleque, olha que simulador, ele tá bravo Ah, você não tem nada? Come here, boy! Tô andando em círculo? Certo? Tô andando em círculo? Nem lembro o que tem que fazer. Tô andando em círculo? 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 Tudo bem? Vem aí, garoto! Que isso? A chão? O que... Não, não, não é impossível. Ok, vamos lá. Tá... Eu jogando isso aqui, tô pensando aqui comigo Se não tivesse no Game Pass, quem queria comprar esse jogo, cara? Tô pensando seriamente, porque ele tem o apelo de ser Blue Chili Blair, né, famoso Mas eu tenho minhas dúvidas, cara, se não tivesse no Game Pass Não acho que... Eu jamais compraria esse jogo aqui, jamais Nem a pau Eu teria sido enganado, cara Não, quem jogou eu, tá jogando Vocês comprariam o jogo? Mas nem fudendo, cara Nem fudendo que eu vou comprar esse jogo, hein Mas nunca Cara Ler Parece que alguém saiu aqui para nós Vamos lá ver a fita A parte mais... mais... É ele Você escutou algo perto de mim Vamos encontrar, amigo A parte mais aterrorizante para mim é as fitas As fitas é a parte mais... A parte mais... mais tensa O jogo mesmo As fitas dá mais medo do que o jogo inteiro Isso que nem chegou a pior parte Porque tem parte pior do que ficar andando e mandando... Andando coisinha para o cachorro ficar cheirando Que basicamente é isso Ó, peguei a fita O que que é o jogo? Peguei a fita Eu tenho que achar o local da fita Onde ele... Onde ele... Onde ele... Onde a fita indica Aí eu vou achar qualquer merda lá E mando o cachorro cheirar E assim, vida que segue Basicamente o jogo é isso Não, tô jogando no S Eu não tenho o X, Doug O meu é o S Me sobe aí, Doug Jóia? Dor de cabeça? Não, cara Não tenho dor de cabeça, não, cara Eu só tô achando o jogo muito chato, cara Eu quero zerar Eu vou zerar o jogo Quero ver que fim que vai dar isso Mas tô achando esse jogo aqui muito fraco, cara Tipo É andar, andar Dar coisinha pro cachorro Eu tenho que ficar que nem idiota aqui achando Onde é que é o lugar que enterrou Aí dá o fedozinho pro cachorro O cachorro pega o fedozinho Aí tem algum item aqui, ó Não Muito bem Dá o fedozinho pro cachorro O cachorro vai achar outro ponto E assim vai andando E de vez em quando tem uns scarejumps Vem, pra levar susto Tipo Que isso? Boring, sabe? Jogo sem graça Vamos ver se melhora, né? É aquela coisa É essa a sensação que eu tô tendo até aqui Pode ser que mais pra frente fique mais interessante, né? Aconteça algo a mais Que eu saia desse walking simulator Pode ser que aconteça Ó, o Ananias falou que não faz diferença O X e o S Sabe quando o game Sabe quando que você percebe que o jogo é ruim? Eu não sei se você Quando você quer zerar logo pra acabar, sabe? Você quer zerar logo e partir pra próxima Eu tô assim Quero zerar logo Tipo, acaba logo essa bosta aí, entendeu? Não, não tá fluindo bem não Tá um 30 fps mal otimizado Ele não tá lisinho, lisinho Tá meio Não tá muito otimizado não Algumas partes aqui dá uma Você percebe que dá uma engasgadinha, entendeu? Olhando, tudo jóia? É, eu tinha levado Olhando A gente não tava no YouTube Porque eu tinha levado strike, né? O YouTube deu strike lá nas diretrizes E eu te esperei sair strike Pra voltar a fazer as lives, né? É, quando você começa a jogar um jogo E você não vê a hora que acabe logo É porque o jogo não é bom, cara O jogo bom você quer curtir Você quer aproveitar Esse aqui, ó Eu fico andando Tem que achar o lugar lá Eu tô curioso O que me prende no jogo é o seguinte Eu tô curioso pra saber Que fim vai dar isso aí Se ele vai achar o irmão dele Se ele vai Se ele vai ter o mesmo fim do Se ele vai ter o mesmo fim do Do policial, entendeu? Mas o jogo não tá bem otimizado, não Tem umas partes aqui Que ele dá uma Você percebe que ele dá uma engasgadinha, sabe? Olha, onde é que tá aquela bosta, cara? Onde é que tá? É, sem, sem ficar achando Onde é que tá o Ah, só se eu fizer o seguinte Peraí Eu vou ter que Eu coloquei ele Ele Deixar aqui, então Pronto Eu tô um aqui? Não, não é Onde é que é essa porra, cara? Eu não acho que é questão de momento Não Olhando Não acho que é isso Sabe por quê? Já fiz uma live Tô jogando de novo E tipo Se o jogo tem bastante coisa pra fazer Tem várias opções Eu até concordo Mas esse aqui basicamente O que eu fiz até agora? Andei, andei Chamei o cachorrinho Andei Walk Simulator, cara Jogou um walk simulator Tem nada demais O que deu pra perceber É que Ele tá numa dimensão paralela Ou ele viajou num tempo Entendeu? Ou ele tá numa dimensão Onde o tempo é diferente Do que as pessoas estavam lá Tanto é que uma hora O cara tá lá na árvore Ele também tá Só que eles não se encontram Porque estão em dimensões paralelas Entendeu? Eu tô fazendo live Eu li os 85 Tô fazendo live do Gear 5 também Mas primeiro Eu quero zerar isso aqui Que teoricamente é mais rápido Eu tô jogando o Gear Só comecei Só peguei Só do comecinho Então Donário escureceu Zoado Agora cadê a porra do túmulo O túmulo, cara Fica aqui procurando O túmulo Saber onde tá essa merda Não pode ir aqui? Por aqui? Cadê a porra do túmulo, cara? Não acho Aí eu não sei Se tem que ver o vídeo Com o túmulo De pé Ou deitado Eu não sei Aí você tem que ficar Você tem que ficar adivinhando, né? Cara, achei o filme Uma bosta, cara Do Bruce & Blair Não mostra nada Fica só Meu Deus Não tive saco pra assistir, cara Achei horroroso Não sei como é que a galera Curte o filme daquele jeito, cara Fica só Só em enrolação, cara Não aparece Bruce Não aparece nada Fica só Ah, meu Deus Eu só estou aqui Nossa Eu não sirvo assim Filmo de terror, cara Eu fico Me dá Me dá Eu fico estressado, cara Não aguento Eu não gosto, cara Não Agora é filme de suspense Suspense é mais legal Filma bosta Você roda o filme Não aparece nada Só blá 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 Oh, meu Deus Estou aqui Estou aqui Não aparece nada Não aparece nada Sala, você acha que na E3 Ano que vem Com o lançamento de consoles Vai vir forte? Eu não sei não Se vai vir jogo forte Ano que vem, cara Exceto o que a gente já sabe, né Cyberpunk E mais Que vai vir O Halo De novo, assim Eles vão ter que mostrar Algo surpreendente, entendeu? Mas não é Aqui é o tumulto Mas não é Aquilo do cara Tava morto, né? Opa, tem um negócio aqui Será que é por aqui? Tô aqui na portaria Chovendo, nada pra fazer Doze horas de serviço Tua live salvou minha manhã Tamo junto, Leandro Tamo junto O jogo também Não tá ajudando muito, né? Mas Eu tô na expectativa Que vai melhorar, sabe? Eu sou um cara Otimista Tô na expectativa Não, vai melhorar Pelo menos na parte final Ali vai acontecer alguma coisa, cara Eu vou sair desse looping De ficar De ficar Pega a pecinha Dá pra cachorro cheirar Andando Tá, tem um cara derrubando A parte legal É ficar ligando Por causa da pizza Essa é a parte divertida, mano Tá, já tô organizando Uma grana pro novo Xbox Você acha que será Mais cinco mil? Por aí Mais, mas vai ser Na casa dos cinco contos Vai ficar um tipo Quertinho aqui Vê se você puder encontrar Um amigo Cachorro andou meio centímetro Não achou porra nenhum Ah, cara Onde que tá esse negócio, cara? Onde que tá Essa merda, mano? Eu não sei se eu tenho que ver A fita com o túmulo Derrubado Ou de pé Derrubado é pior, né? Ah, então eu deixei ele de pé, né? Porque derrubado é pior Pra achar É, o jogo No final das contas A experiência do jogo Acaba sendo chata Porque você não faz nada, né? Você fica nem bobo Tentando achar O negócio Eu falo Eu só tô jogando Porque tá no game peso mesmo Se não Pff Aí nem fudendo Que eu compraria esse jogo aqui Aí nem a pau Aí nem a pau Aí nem a pau Aí nem a pau Tá, vamos tentar aqui Vamos lá, vamos rodar a fita aqui Espera aí Vamos, nossa Cadê, velho? No caminho do meio Aqui? Aqui? Onde iam deres, joia? Nem sabia que tava tendo live É, eu já acordei mais cedo pra gravar uns vídeos e acabei fazendo live e tô até agora Ai, cara, que bosta isso aqui, mano Cadê essa porra de túmulo, velho? Nossa, mano, que bosta, mano Isso aqui? Não O cachorro Ajuda, né, cachorro? Ajuda, né, cachorro? O jogo tem uma arminha, eu descarto Ah, é Eu já, eu já, eu já sabia que não ia ter arma, né Eu falei, ah, vou dar uma chance, cara Mas, velho Eu não sei como é que tem gente que consegue gostar disso, cara Fica que nem idiota aqui na floresta pra achar uma porra de negocinho Aí dá pro cachorro, o cachorro vai andar E fica só nisso, cara O jogo fica só nisso Aí se você não acha, se você é ruim de achar Se é ruim de localização que nem eu Você se fode Ah, o jogo tem Trinta horas Vinte e nove, você passou fazendo isso, ó Vinte e nove horas, passei aqui, ó Andando, andei, andei, andei Até te encontrar É isso Tá, vou lá no campamento de novo, vamos ver Vai, 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 vai Faz hora, é bom ter uma dica Que você fica voando e você olha o mapa de cima E você já acha, né Aí põe no PC, põe aquele hackzinho maroto O cara sai voando, já vê um dia e acabou O meu monitor é 60 hertz Joga o monitor Pra achar aqui o lugar Tô perdido aqui Novidade Deixa eu achar o acampamento de novo Aqui Prescura Meu monitor é 75 hertz E um milissegundo Eu prefiro jogar na TV de 58 4K na sala Aí é gosto, né Eu jogo no monitor Porque eu tô aqui no PC já, né Mas eu jogo na TV também Não tem problema É que a minha TV é de plasma, né Pra mim Não ligo mais pra isso não O que eu tô preocupado é um jogo bom É isso que eu quero Um jogo maneiro Divertido Gostoso de jogar Cagando os jogadores de hertz Essas porra, hein Ó, o Ghost Recon tá lá Textura no low Tá bem mais Não tá tão bonito que nem o Wild Mas tá certo que é beta Mas show de bola, cara É um jogaço Tá, tô aqui Tá porra de acampamento Onde é que tá o túmulo? Deixa ele no começo da fita Tá, vamos lá então Vamos lá, pegar o começo da fita Tá, deixei no começo da fita Um caminho de escadinhas É aqui, ó Um caminho de escadinha Aqui, não é? Não é aqui? Não? Não é aqui então Então Onde que é? Ah, aqui O caminho de escadinha é aqui Ah, aqui ó A escadinha tá aqui É, agora pra direita? É aqui? Cadê a porra do túmulo? Será que ela é em cima? Vamos ver Nossa, eu tô subindo aqui Nossa, hoje tem mesmo, Pedrão Hoje tem bastante sorteio, mano Será que é por aqui? Tem uma vela aqui Nossa, onde é que tá essa porra, velho? Onde é que tá esse maldito túmulo, velho? Puta que pariu, velho Ô, coisa chata, mano Pra cá Tem pedra Não vai ali Ele não vai Nossa, eu já tô ficando perdido já aqui Aqui? Não é aqui, cara Nossa, cara Que emoção Duas horas de live E só baixar a porra do túmulo, cara Que legal Nossa Desventindo, cara Mas, cara Uau Que maneiro Que jogo foda Que Túmulos Searcher O caçador de túmulos Eee Tô procurando aqui, mano. Tá nisso aqui, né? Eu errei o caminho? Meu Deus do céu, cara. Tá aqui, ó. Porra da escadinha, não é? Ó. Cadê aquela escadinha lá? Será que é do outro lado? Bem que o cachorro diz ser útil, né? Mas o cachorro não pica um ovo. Não, não é desse lado. Isso aí é do lado errado. Tá, tem essa escadinha do caralho aqui. Tá, e... Siga a escadinha aqui. Que lado que eu vou? Pra esquerda? Pra cima? Pra onde eu vou? Pra cá? Ok. Ok. Tô voltando, né? Tô voltando, né? Saber o que é o raio de caminho que é, cara. Por aqui. Vai. 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 Vem aqui, tem a barraca, tem essa árvore aqui atrás, vamo ver. Vem aqui, enroscou? Enroscou aqui agora? Não vai nem pra frente, pra trás? Nossa, mano. Maldita hora que eu iniciei essa bosta de jogo, cara. Devia nem ter aberto essa merda aqui, cara. Devia ter deixado quieto, mandado tomar no cu e já era, cara. Eu juro que eu me esforço pra tentar trazer esse tipo de conteúdo de jogo. Mas, cara, é duro de gostar de um negócio desse, cara. É difícil, cara. Nossa, que legal! É duro, cara. Pra mim é difícil, cara. Meu Deus, eu faço um esforço pra acreditar que tem gente que curta e fala, nossa, sala que legal. Fiquei explorando lá. Nossa, curti pra caralho, mano. Que legal achar o túmulo. Cara, fiquei ali na maior sensação. Eu me esforço pra acreditar que tem gente que gosta, cara. Porque, olha, pra mim é muito difícil, cara. É difícil, cara. É difícil acreditar que tem gente que fala, nossa, que foda, cara. Que jogo foda. Que experiência fantástica. Adorei ficar andando que nem um retardado. Na floresta. Eu juro que eu tento, cara. Eu tento. É difícil, viu? Tá meio atrás ali do bagulho. Não é aqui. Me perdi nesse acabamento duas vezes e desinstalei. É, mas é o que todo mundo vai fazer. Isso aqui é... Nossa. Isso aqui é... Isso aqui é a receita do drop, cara. Isso aqui... O cara vai... O cara vai dropar. A maioria vai dropar. E nesse caso tem que dropar mesmo. Porque é puta bosta, né, mano? Puta bosta, né, velho? Credo. Fica que nem idiota achando o negócio. Só o retardado sala fazer isso mesmo. Eu quero zerar essa porra e eu tô curioso pra ver o final, mas, meu... Tô vendo que vai ser um parto, cara. Vai ser um inferno na terra, cara. O terror não é o jogo. O terror é você achar os negócios. Ficar que nem retardado andando. Esse é o terror. Tá, vou de novo, David. Vamos lá. Vamos nós de novo. Baixar o maldito caminho. Que leva... Cara, eu tô curtindo pra caramba o breakpoint, cara. Nossa, esse breakpoint é uma delícia, velho. Gostoso de jogar. Ainda tem que eles precisam otimizar melhor o jogo, né? Mas show de bola, cara. Se eu já vi bruxa. Você acha que tem bruxa aqui, cara? É tudo... É tudo... Se for aqui no filme, vai ter nada de bruxa. É só um fantasminha ali. Eeeeee! Vai ter nada de bruxa, cara. É uma pena que não tem uma doze aqui. Você ia ver a bruxa. 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 Mata até o moleque, cara. Mas não deixa, né? O cara vai na... Vai com uma lanterninha, né? Tá, onde é que... Onde é que é o bagulho, então? Desse lado? Atrás. Atrás é ali pra lá, né? Naquela direção. Não aqui, né? Não é nessa direção aqui. Nas minhas costas? Aqui? Ah, a árvore grande tá aqui. É, essa aqui que é a árvore grande. Então tá por aqui? Então todo mundo tá por... É nesses... É nessas... Ah, aqui que é a estradinha que você falou. É aqui, né? Achei. É aqui. Ah... É aqui o bagulho? Ah... Isso aqui páreo. É aqui. É aqui. Eu sou fanático, eu não levo... Não levo consideração nada de fanático, cara. O fanático tem uma... Tem... Pra vedar pro cachorro... Cheirar e... Vira que segue. O fanático tem uma... Tem uma percepção... Tem uma percepção... Tem uma percepção... Então pra mim, eu não considero. Tem uma percepção... Tem uma... É importante. É... Agora a hora de seguir o cachorrinho! Vamo lá! Ehhh... Agora vamo seguir o cachorro! Torcer pra... Levar uns sustinhos. Vai, fi! vamo! É porra do cachorro Ah tá ali Ah tá ali Apareceram os soldados da Segunda Guerra aqui, um negócio bem bizarro, né? Olha a placa, hein? Elisha 5, come in! Elisha 5, você copia? Isso é... Não, você não é real. Uhum, uhum... Cadê o negócio da Bruce pra destruir? Tô ouvindo, mas não tô... Cadê, caralho? Ah, isso aqui? Tá em cima do bagulho... Ô, loco! Que porra é essa? O cachorro indo ali no meio do negócio... Ó, o cachorro não leva dano e eu levo! Ah, vai se fuder, cara! O que tem que fazer aqui? Fudindo do bicho das... Do bicho das... Do bicho das... 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 Folha? Fantasma das Folha? Oh, meu Deus! O Fantasma da Folha! Oh, meu Deus! Que merda! Não! O Fantasma da Folha vai me pegar! Sério, cara? Você quer fazer assustador essa porra aqui? O Fantasma da Folha? Puta que pariu, hein? Que merda, hein? Que merda, hein? Vem aqui, garoto! Viu? Oh, meu Deus! O Fantasma da Folha vai me der meu bumbum! Socorro! O que isso aqui é? Churrasquinho? Hã? 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 Ã? Olha ali! Fantasma da Folha! Hã? Salve o Soldado Léo! Soldado Léo! Soldado Léo, hein? Tô viajando aqui! Tem o soldado pamonho! Ai, meu Deus! Vamos lá. Cara, que porra é essa, véi? Que merda é essa, cara? Meu Deus, o monstro da folha vai me pegar. Ah, meu Deus. As folhas voadoras. Oh, oh. Que medo. Oh, oh. Oh. Oh, as folhas vão me dar um golpe de limpa bumbum. Oh, oh. Vou ter que limpar o meu bumbum com folhas. Não. Olha ali uma folha girando. Que medo. Oh, meu Deus. Olha que assustador, cara. Nossa, uau. Essa cana. Meu Deus do céu, cara. Os caras tem merda na cabeça fazendo um negócio desse, cara. Tá que pariu. A trilha até que tá tentando deixar tenso, mas você vê folhas girando, cara? Oh, não dá pra levar a sério folhas girando, né, mano? Não dá pra ter medo de folhas girando, né, meu? Oh, amor de Deus, cara. A música acabou. Do nada. Ah, é. Ele morre quando ele tá longe do cachorro. É, ele tá longe do cachorro e ele morre. Ele tem... Cachorro esterno no Fluxo Fliegers. É uma doença que se o cachorro tá longe, ele morre. O coração dele... O cachorro dele... O coração dele para de bater. Entendeu? Se o cachorro estiver longe, ele morre. Ai, ai. Precisa de batida do coração. Pra quê? Que isso? Morreu? Morreu do quê? A folha lambeu a bunda dele? A folha lambeu a bunda dele e ele morreu. Morreu de folha... Sei lá. Na verdade, as folhas arrotam, né? Vai ficar... Tá vendo? Até arroto. A folha arrota e mata o cara. Vamos seguir reto aqui. Vamos ver o que vai dar. Vai, vambora. Vambora, mano. Vamos enxergar pra onde tem que ir. Ah, é aqui. Ah, é aqui. Acho que é o que vem. Eu acho que é aqui. Script! Consegui achar o ponto do script! Ele tá no meio da segunda guerra, cara. O que é que é? Aquele aqui é lá! Ah... 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 Agora apareceu, Capitinha! Cadê? 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 Nossa, eu não tô vendo... O que é isso, garoto? Vem aqui! Cadê, ó, o lazarento? Não tô... Olha ele ali, ó. Tem que servir o cachorro. Mas que jeito acompanhar esse cachorro? Cara, isso pra pensar... Esse pegar o boss aqui é uma cópia barata da Alan Wake, conforme comigo? Cadê o monstro? Dá conquista pra pegar vários monstros, né? Cadê? Cadê? Cadê, ó? Cadê? 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 Nossa, eu tô cagando demais, cara, isso nosso mundo, nossa, tô, uuuh, uuuh, cara, nossa, que assustador, cara, nossa, eu tô, eu tô jogando aqui, tô pensando, falei, cara, esse negócio de tacar luz em monstrim, isso é coisa da Alan Wake, cara, é cópia da Alan Wake, o Alan Wake era da hora fazer isso, agora aqui, cara, tá tão, sem ficar, sem ficar, tipo assim, Por que que o cara tá assim, o cachorro tá perto, caralho, por que você tá gemendo aí, vagabundo? Tem que seguir aqui, é isso? Ah, vamos seguir, então. Nossa, de viagem isso aqui, cara. Que viagem, cara. Ah, o script. Ah, o script. Fallback! Calm down. Just calm down. Não, não, não. Salve! 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 I... I-I-I can't! Ah! Aye aye... Bull- 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 As coisas iria seriam diferentes se você... Tudo isso nunca... Nunca... Ok... Agora tem que achar outra fita e vira o que segue... Qual que é a fita da vez agora? Mostra a beluga a todo mundo aí... Cachorro mostrando a piroga a todo mundo aí... Que beleza, cara! Tá aí... Ok... Até agora nunca conseguiu me entender que um cara matou... Um cara matou... Matou lá o policial... Sequestrar o irmão dele... Só do resto... Posso seguir em frente aqui? Que porra é essa, velho? Um cara... Uh... Vai... Espera, isso é uma caminha de trilha? Isso é uma batata frita, cara. Chegou a mensagem, pegar o celular. E aí? Ah, os memes, é verdade. Vamos pôr memes aqui, tinha até esquecido dos memes, colocar os memes com o Embers aqui, esqueci, pelo menos deixar a live mais divertida aqui, pelo amor de Deus, né, cara? Bom, tá de volta os memes aí, os memes com o Spark já deu o Dark Horse, a meta já atingiu, agora é só com o Embers, entendeu? Já batemos a meta já, opa, peraí, peraí. Deixa eu ver se tá funcionando os memes, né? Peraí. Peraí. Não, não tá funcionando não, peraí. Agora tá. Agora tá liberado os memes. Quem tiver pontos aí com o Embers, pode mandar. Ah, já. Vamos lá, né? Vamos lá. Ai... 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 O Angelo Pro O que indica O que indica é que é irmão dele, né? O que indica é que ele tá procurando É irmão dele, né? Pelo menos é o que indica no jogo Agora, se não é irmão, eu já não sei, né? Sala, você acha que o Mixer nos últimos dias Deu uma esfriada? Não tá mais como é? Com certeza Com certeza Essas mudanças, essa mudança brusca Os Sparks, né? A maneira como os Sparks são monetizados E a vinda do Mixer, isso aí deu uma chacoalhada legal, cara Isso aí deu uma mudada legal, cara A maneira como eles fizeram foi muito brusca, né? Então... Só que tem mais novidades que estão vindo por aí, né, cara? Então... O público, o nosso público aqui tá de boa, cara O público aqui, o pessoal que acompanha aqui no Mixer O Mixer tá de boa Mas teve canal que sentiu bem mais, né, cara? Tinha canal que batia mil pessoas Caiu pra trezentos, quatrocentos, entendeu? O nosso aqui, a queda foi bem menor Então... Eu achei que o grande problema dessa mudança aí dos Sparks foi O grande problema dessa mudança foi a maneira como eles fizeram Foi muito brusco, entendeu? Salve, Júnior, Davineto Foi o ido brusco Entendeu? Devia ter sido uma coisa mais gradativa Tem streamer aí que nem tá usando mais... Nem tá usando mais Sparks Os caras abandonaram tudo, entendeu? Pra nós não, cara Pra nós a gente continua a mesma coisa Os sorteios continuam a mesma coisa Que teve que foi só um reajuste, né? E os Sparks continuam com a sua importância sim, entendeu? Qual que é a configuração do meu PC? Um i7, 4790K 24 de RAM, era 32 Mas um pente meu deu problema, eu tive que tirar Eu tinha 32 Uma 970 Um watercooler Aquele GT e não sei o que lá É, é um PCzinho mais ou menos, hein? Dá pra brincar um pouco Come on, buddy Come on Você está bem, irmão? Você está bem, irmão? Vai ver aqui Tem uma instrução ali, espera aí Não me deixe nada Ahh Ah 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 Aham, aham, aham. Vamos andar de trenzinho Agora é hora do trenzinho do terror Quem lembra isso? Tinha naqueles O que que fala? Tinha naqueles Parque de diversão Na floresta Campo A, não sei o que E morreu Morreu Vamos andar ré Vamos andar ré Puxar o freio Puxar o freio Ah, eu chamo o cachorro Tem que ir por aqui então? Como é que eu vou ali? Que porra aqui Como é que eu viro ali? Aqui Beleza Clayson, oi Seja bem-vindo Tirar o freio Bateu de novo Que beleza Muito bom Dá um rézinho Opa Olha só Capetinha Opa Matei Rápido com a lanterna Mate 10 monstros Matar Vamos tacar a lanterna É matar Pré porra do cachorro Tô indo pelo som Olha aqui Opa Droga Nossa Quanto monstro Olha que tem muitos Cara Olha que tem muitos Aí pra passar ali Lá vamos nós de novo Deixa eu ver o que tem que fazer aqui Não tem mais pra onde ir? Não dá mais pra seguir né Ah não tem aqui Dá pra seguir esse caminho É pra seguir esse caminho Barulho Se eu não tô com a cueca Freada de mira Cara Esse jogo é basicamente É só scare jump É só sustinho É só Entendeu? Se você tirar Se você tirar isso No jogo não dá medo nenhum Cara É só Na verdade é o susto O jogo ele tá baseado No susto Devido a mudança Da frequência do som Só por causa disso Se assusta Por causa do volume alto Tá acostumado com o volume baixo Aquele som alto Mas não porque o jogo Seja assustador O jogo não tem nada De assustador Pelo amor de Deus É só andar na floresta Um puta de walking simulator De quinta categoria Tá bosta isso aqui Eu achei que ia ser um jogo Mais tenso Mas Walking simulator Agora é Não é walking Agora é Trem simulator Vamos lá É o sustinho Entendeu? Então não tem nada De assustador Só os monstrinhos Que aparecem aqui Os monstrinhos A cópia da Lone Wake Eu levo o susto Por causa do volume É que nem agora Vocês estão acompanhando a live De boa assim De repente eu Pá Faço assim A porra cara Vocês assustam Entendeu? É só por causa disso É a mudança rápida De frequência De volume Mas o resto Não tem nada De assustador O que tem de assustador Nisso aqui Moinho de vento Ali Agora estou em loop infinito Aqui de novo O que tem de assustador Aqui É Como que fala Como que fala Como que fala É Folhas Folhas girando E Monstrinho De Monstrinho De Como que fala Monstrinho De Graveto Monstrinho De graveto O que que foi Pedrão Que dá Dando um izado Tá chorando De rir O que que foi Mas na verdade Não tem nada O que que tem de assustador Nisso aqui O jogo Bateu um pouquinho De tensão Tem que Tem que Colocar Tem que Colocar Susto Scare jump Fala Ganhar Dá um mijão Ai Não dá pra ir por aqui Fica andando Aqui Tem que fingir Susto Sabe Sendo a molecada É Molecada Que que Fique Oh Meu Deus Nossa Que Tenso Nossa Se o jogo É assustador Beleza Esse aqui Não é Mas nem de longe O cachorro latina Meu Deus Oh Meu Deus Que susto Fica fazendo Seninha Se eu largar Esse trem Largar ele girando Ele vai virar Um trem Fantasma Para não sair daqui Não dá Não deixa Não deixa eu sair daqui Eu não sei onde eu tenho que parar Para aqui Para aqui mesmo Foda-se Qualquer lugar Vamos aqui Chega de andar de trem É Uma coisa é medo Outra coisa é susto Susto devido O que é isso aqui Aqui o que acontece É susto Não porque É por causa Do volume Entendeu E outra Você quer acabar Com qualquer tensão De jogo É só por uma música Acabou Pronto Coloca aqui Qualquer música zoada Coloca aí Hilari Hilari Pronto Acabou Você quer estragar O jogo É só tirar a trilha Estraga o jogo Cara Quero acabar Mas não vou fazer isso Cada um é mais Acabou Do que o último O que é mais assustador É a trilha sonora A trilha sonora Deixa tenso Entendeu Pegando esses itens Português Kameki Monster Você está no canal brasileiro E eu falo em português Ai Bosta Vê como é que eu tenho que ir Cara Ih Agora apareceu Os monstres De novo Já apareceu um monte Agora Começa a sumonar um monte Como é que eu vou Aqui agora Em meu Eu não sou muito De terror Cara Eu não sou muito Minha vibe Jogo de terror Eu peguei isso aqui Porque é conveniente Lançamento Game Pass Então foi conveniente Tipo Se não tivesse o lance De Game Pass Eu nem teria jogando Isso aqui Mais com o Game Pass Vou pagar mais de 100 contras Isso aqui Mas nem fudendo Pode esquecer Você acha que numa situação Normal ia querer Estar com lanterna Com o monstro Cara Você acha que ia querer Estar lutando Com lanterninha Fih Você está maluco Está maluco Estaria metendo bala Nossa Apareceu um monstro É É tirar Até pegar metran Que é para cima E cortar o pescoço Mas aqui não dá Só dá uma lanterninha E um cachorrinho Aqui é um vira-lata Para mim É o que o jogo dá Nossa Eu queria que o jogo Me desse armas Nossa Granada Sobrar nada Chegar aqui Começa a pipocar Um monte de granada E meter bala Quero ver Monstrinho Quero ver Monstrinho Sobreviver Agora não sei o que tem Que fazer aqui Estou andando Que nem um retardado Verdade Tem o lance do tronco Lá Que tem que arrancar Verdade Esqueci esse detalhe Como é que eu vou arrancar Olha Tem uma casinha aqui A fita Essa é a parte A parte mais Essa Essa é a parte A parte mais Aterrorizante Essa aqui Essa é a parte A parte de ver a fita Aqui nós vamos Agora É bastante básico Na verdade Primeiro Você precisa Enfimá-lo Tipo 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 Ok Então Agora o donk Vai começar a pulver Ok Então Precisa atenção A pressão Você precisa Deixar a crença Na zona verde Zona Colocando Essa Válvula Aqui Agora Agora Uma vez que você está Fez o fogo E Fez o pibas Não foi nem um pouco Cara Você percebeu Que nos últimos tempos Os conteúdos de games Não estão com interesse Do público Eu não acho Que Não tem interesse Do público Cara Eu acho Que o que aconteceu Foi o seguinte Houve uma fragmentação De vários tipos De conteúdo Entendeu Mas eu acho Que interesse Não caiu não Um dos Um dos Um das impressões Que você tem Você fala isso Por causa do youtube Na verdade Não é que interesse Caiu O youtube O youtube Está sendo Tá O youtube Que está Isso aqui Acabamos recebendo Uma nova entrega Vendo depósito Manutenção Pegar a peça Que você queria Ih A peça Que você queria Espera só um pouquinho Que eu falo Espera aí Ui Só um segundo Tchau Amém. 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 Hora do lanchinho. Tá aqui ó. Olha ele comer pastel. Pastel. Pastel com terror. Ai ai ai. O que aconteceu o... O... O Dark Horse. O que aconteceu o negócio do Youtube é o seguinte. Tom. Tom, pausa aqui. Tem. Esse aqui não precisa não vem com DLC ou pausa. O que aconteceu foi o seguinte. O Youtube nos últimos anos vem prejudicando cada vez mais o produtor de conteúdo que faz conteúdo gaming. Então isso foi afastando um monte de gente né cara. Então você pega aí. Você fala que diminuiu o interesse. Olha a audiência. Olha as audiências que o Mixer vem tendo. O crescimento do Mixer agora deu uma esfriada que mudou né. Mas olha o crescimento do Mixer. Olha o Twitch cara. Batendo recordes e recordes. Olha os... O mercado mobile também crescendo bastante. Você vê Free Fire arrebentando cara. Free Fire arrebentando. Então não é que o interesse do público diminuiu. É o Youtube. O Youtube que tá prejudicando cara. Olha a maioria dos streamers todo mundo caiu fora do Youtube cara. Entendeu? A maioria caiu fora. Eu mesmo e a plataforma principal é o Mixer. Eu só consegui fazer as coisas. Sorteio agora que nem hoje. Vai ter sorteio. Mês que vem tem sorteio de console. A gente vai estar sorteando um Play 4. Um One. Um... 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 Um headset graças ao Mixer cara. Entendeu? O problema é o Youtube. O Youtube vem ferrando todo mundo. Onde já se viu você fazer uma live com mil pessoas. E a plataforma dá 2 dólares só cara. Isso não existe velho. Isso não existe. Isso não existe velho. O repasse de anúncio é 2 dólares só. Um... 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 Eu, se fosse falar de um Eu gostaria que Bruxa de Blair Tivesse a pegada do Alan Wake Acho que seria mais legal Em terceira pessoa, ficaria bem mais legal O que é a fim? Olha, vai isso aqui Capítulo que eu tô O YouTube pra live pode dizer que faliu mesmo Pra transmissão ao vivo sim Porque Pode ver daqui, ó Quem mantém live no YouTube Quem paga a conta É os inscritos Porque independente da quantidade Quinhentas, mil Não interessa a quantia de pessoas que tem Se tiver uma live lá com cinco mil pessoas E ninguém doar um real Ninguém paga nada Não compensa O cara tá no prejuízo O que mantém é as doações Os donate Tanto é que Oitenta por cento dos ganhos do canal É tudo de doação Aqui era assim, né É que agora eu tô voltando Então Eu faço live todo dia, cara De manhã, tarde, noite Eu com o Edu Cara, a gente tem um público fiel ali no Mixer, cara Você vê que quando a plataforma A plataforma é pró Produtor de conteúdo Ela ajuda Cara, os problemas que eu tive Eles atendem Tem o lance do FunProgress Tem tanta coisa bacana O FTL baixo E tal Você vê que tem público sim, cara O problema é que o YouTube parou, não? Olha, é um tempo, né? Olha Vocês estão aí no YouTube Eu não consigo saber, por exemplo, ó Eu não consigo saber Quem acompanha mais o canal Se é o Lion Santos Ou se é o Dark Horse Eu não sei Não tem como eu saber Aqui no Mixer, não Aqui no Mixer Eu vejo o nível do cara Eu já sei Se o cara tá mais tempo Ou menos tempo Entendeu? Eu consigo saber exatamente Quantas horas No Mixer eu consigo saber Quantas horas o cara já assistiu de live Já No YouTube não dá Salve, Cardson Becerra No Joia Tom Eu só resolvi Não, não assisti não, Lohan Eu só resolvi Voltei Eu só voltei a fazer live No YouTube Por causa que é bom Pra divulgação Só isso E é conveniente Pra mim, entendeu? Eu já tô com o público Eu já tô com o público Já No Mixer, entendeu? Já tem um público Sólido lá Uma galera que já acompanha Então A O mais difícil Eu já fiz Que é construir um público Em outra plataforma A vida inteira De vir no YouTube, né? Não, Cadu Não curto Nintendo Switch, cara Não gosto dos jogos Não gosto Não gosto Não gosto da plataforma Não gosto do preço Pra mim não tem nada Atraente ali no Switch Jogo custando 300 Conto, cara Tá aqui Vai sair o Skylite Vai sair o Play 5 E o Switch ainda custando 300 pau Um jogo, cara Tá, né? Enquanto isso A gente jogando 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 Gears 5 Jogando Brushery Blair Aí Num Game Pass Mais um pouco Então não adianta, cara Jogo custa caro Pra cacete E outra Não tem nenhum jogo Que me atrai Tem as Nintendo Direct, né? Cara Eu não consigo Esticular não, velho Não gosto de Pokémon A Cacete A Cacete Salve Eu já vou ver Já, Pedro Deixa eu comer Meu pastel Primeiro Isso aqui é pastel da feira Minha esposa Acabou de chegar da feira Ó, vem pastelzinho Isso aqui é pastel de palmito Gostoso Fazia tempo Eu não comia pastel, cara Nem lembro de uma vez Eu comia pastel A Nintendo Não se esforça Um mínimo Pra dar uma sensibilidade Pra outros comprarem Os produtos dela Ela só vende Ah, mas os caras Pagam a conta Drag Race Só cheio de cara Que vai lá e compra Por que ela vai se esforçar Pra quê? Quer ver os preços Da Nintendo Despencar Ela lança um jogo novo E ninguém compra Plop Mas os caras Aguentam Não aguenta nada Nem que paga Trezentão ali Não adianta Vai sair o novo Zelda Lá Sei lá quando Vai vender pra caralho Eu sinceramente Não Vejo nada no Switch Tanto é que Tanto é que Eu acabei pegando um Vita Prefiro muito mais um Vita Do que um Switch Cara Não me atrai Nem um pouco Nem um pouco Acho jogos ali Eu não curto Essa pegada Sala que delícia Resident Evil 2 Ah não Tá bonito mesmo Resident Evil 2 Joguei a demo Tá choro e bola Peraí que já vem Só levar os pastéis Lá é a coisa Pastéis não Próximo 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 Só desbloquear o Switch, é? É, para pensar, o Switch, ele é altamente, como é que fala? Ele é altamente... Pelo fato de não ter nenhum apelo online e tal, o incentivo para você piratear no Switch é absurdo. O preço do jogo. Aqui tem aquela coisa, né, cara? Jogar em espanhol é triste, né, velho? Imagina o cara do Switch lá jogando o jogo, tudo em espanhol, porque não tem português? O outro cara está no One, no Play 4, jogando em português, né? Vamos lá. Agora tem que fazer o esqueminha lá, né? É uma válvula, mas o cabelo está perdendo. Agora tem que achar o bagulho, algum bagulho, que vá compensar ali. Ih, nossa. Hum... Como é que eles chegaram aqui? Mais uma pecinha ali... Agora eu preciso achar qualquer coisa para isso aqui... Como é que eu vou achar, cara? Ah, e se eu fizer o seguinte... Olha lá, viu? Resolvi o problema... Olha que beleza... É, já estava pegando fogo... Voltei no tempo... Olha que belezinha... Fechar a válvula? Válvula tem que fechar? Não, isso aqui... Algo que pode ser fechado nessa pipa... Bom dia, Colonial Soup! Tudo de jóia? Eu fui ver um detonado do jogo... Não fui nada... Eu estava comendo pastel, filho... Se eu for ver detonado... Eu vejo ao vivo aqui... Não deu problema nenhum... Você sabe disso... Olha, estou vendo o guia aqui, galera... Espera um pouquinho... Para aqui... Não fui ver guia, não... Eu que comi pastel... Estava lá na cozinha... Lá lavando a mão... Estava todo... Olhoso... Fazia até muito ruim o pastel... Curti, Cadudo... Curti o Plants vs. Dom... Achei muito maneiro, cara... Achei muito legal... Pretendo fazer mais live dele, sim... Mas eu quero terminar primeiro alguns jogos... Tem um monte de jogo... Esse é um dos jogos que eu quero terminar... Quero zerar... Ver qual é que é... Estou ligado... Já que tem finais bons... Final ruins... Não interessa... Pelo menos um dos finais... Quero ver aqui que vai... Qual que é o resultado... E outra... Para mim tirar uma conclusão do jogo, né, cara... Que até o momento para mim... É um Walking Simulator... Com os combatezinhos... Vagabundo de tacar... Copiado na caruda do Alan Wake... De tacar a lanterninha no inimiguinho... Você vê que copiaram isso na... Do... Do Alan Wake... E... Só, cara... E o resto é esses puzzlesinho aqui... Que você fica aqui perdendo tempo... Isso aqui você só perde tempo, né... Perdido no Mato Simulator, cara... Agora eu tenho que achar alguma coisa... Tem que achar alguma coisa... Walking Matagal... Eu preciso achar alguma coisa... Para tapar ali o buraco aqui... Isso aqui, ó... Tirar de pau... Qualquer coisa... Enfim... Agora onde é que tá isso... Caramba... Eu já fiz quanto nesse jogo? Sou de conquista, né... Ah, já fiz 10 conquistas, cara... Quebre 10 totens... Só coletável... Só coletável... Só coletável... Entupido de coletável, cara... Colete, colete, colete... Só coletável, mano... Tá maluco que eu vou ficar completando esse jogo aqui... Pode esquecer... Vou zerar e xablar... Aliás... Eu ultimamente não ando muito... Não ando muito propenso a querer completar em nada... Qual a quantia de jogo eu tenho para jogar, meu filho... Se eu for querer completar jogo... Eu vou morrer e não vou jogar 10% do que eu tenho... Eu peguei o mapa já... Eu já peguei o Will Blackheart... Já peguei o mapa... Peguei os itens lá... Mas cadê agora? Tem que olhar o mapa... Ó... A série brincadeira comigo que tem isso... Eu não aboço... Eu não aboço... O 어떻게 possível... Eu não aboço? Então... R$$$!! O que eu acredito? O que você Coisa seישar? para pegar as peças que você queria Será que é aqui? Ah é, tem que voltar a fita aqui, né? Não, não, não. Não, não. O chão de manutenção está prometido, talvez tenha algumas partes de manutenção Nossa, esse aqui tá abaixo Bem pensado O Zest Glitter O Layers of Fear é fantástico, cara Nossa, Layers of Fear é fantástico mesmo, cara Agora tem que ir lá naquele lugar Lá Pegar a pecinha, né Tem que sair daqui Ah, tá tão bom aqui Tem que fazer, agora ele faz o jogador sair daqui Agora temos que caçar Eu não sei que lado que é o bagulho agora, véi Que lado que é, cara Tô andando aqui, que nem retardado Vem aqui Agora vem o sagabuno encheu o saco Isso é imitação barata do... Imitação barata do... Do Alan Wake Manutenção é pra lá, ó É isso? Pra cá Parece que nós não vamos entrar por aqui E aí Ai ali E aí 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 O cachorro entra, mas... Oh, Sala, começou a live às 6 da manhã. Pois é. Ah, mano. Oh, asteroide! Ai, velho. Tá, ele tem uma 12. Poder quebrar aqui e jogar uma bomba, cara. Nossa, agora tem que achar um meio de como que eu vou entrar ali. Nossa, mano. Tem que descobrir como que eu vou entrar nessa porra. Ele não entra, você abaixa ele não vai, ó. Ele não vai, é um filho da manha, não vai. Ó, o cachorro também não faz nada, né? O cachorro também não pica um ovo, o cachorro. Ó, só tem juntos, ó. Vai ver se acha alguma coisa. Se vale a pena jogar o New Dawn sem ter os 5, se você não jogou os 5, você não vai entender nada do New Dawn. Você vai perder mais da metade da história. Aí manda o cachorro procurar aí, o cachorro procura? Procura nada. Procura porra nenhuma. Aqui? O que você achou aqui? Não sou nada, né, vagabundo. Vem aqui, pai. Pula, seque. Valeu, Games MFP. Obrigado por seguir o canal, cara. Ah, tem que vir por aqui e apertar pra ele pegar. O cara não tem... Ele não... Ó. O cara... Isso aqui é de madeira, ó. O cara não tem força pra ele dar uma porrada. No... No... Onde vai? Tem dois desse? Tem mais um ainda. Não tá bom um já? Tem mais um, cara. É brincadeira, né, mano? É brincadeira, né, mano? É, só que cê vai... Ô Pedrão, o Far Cry, a história do Far Cry é show de bola, cara. Cê vai perder... jogar o New Dawn sem jogar os 5. Cê vai ter... Não vai ter uma boa experiência não, não recomendo não, mas faz se quiser. O 5 é a continuação... O New Dawn é a continuação direta, né? O acampamento B levou o último guinche e agora estamos... Sei lá... É... Pegamos um... E aí, Tia Cátia, tudo jóia? É, o New Dawn é o... O 9 6, o New Dawn é mais curto que o 5, sim. Bom, aqui eu já peguei, né? Agora tem que achar em... É outro lugar, então... Ora, onde que é? Não sei, né? Tem que ficar andando que nem retardado aqui. Vamos andar aí. Ah, meu não. Ah, você mandou um monte de salve, mas o pastel não deixou. Tava arrangando. Tinha tempo que eu não comia pastel. Ai, cara... Tô achando coisa no meio do mato, cara. Boring. Aí, tá um salve dos memes, meu. Como deixar um jogo tenso, vai engraçada. mole are you A ikimaxi ver a cena Camp B, vamo pro Camp B Camp B, vamo pro Camp B, vamo pro Camp B. 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 vamo pro Camp É, amiguinhos, tá difícil, eu não sei nem para onde eu tenho que ir, tem que achar a peça, agora para achar essa peça, é foda, você não tem um mapa, você não tem nada, tem que ir na unha aqui, é por isso que o jogo ganha tempo, é aqui que o desenvolvedor ganha tempo para falar, o jogo tem 500 horas, isso foi um negócio bem complicado, sabe que os caras vão ficar perdidos, sabe que o cara vai ficar ali horas e horas, aí isso é que dá volume, que dá volume para o jogo, essa parte aqui a maioria vai enroscar, ainda mais tem que pegar a peça, ainda mais tem que pegar a peça de um lugar escuro, para achar em outro lugar do meio do mato, cara, é complicado, vamos andando aqui, vai aqui que dá, não, tia Katia, nada de spoiler não, por favor, Deixa, deixa, se não, deixa eu me frustrar, ter a surpresa da frustração, entendeu, com certeza eu vou me frustrar com o final, com certeza eu vou achar uma bosta, vou ficar puto da vida, vou xingar, do jeito que o jogo está indo aqui, fio, Tá uma bosta isso aqui, cara, O bom de jogar esse jogo é assim, ó, isso aqui que você joga tem que jogar assim, aí sim, agora dá para enxergar legal, Olha que maneiro, tá vendo, ó, aí sim, hardcore joga assim, cara, Ainda coloco, ainda coloco o brilho, o brilho bem baixo, cara, Olha, ó, em que banho assim, ó, ajuste, ó, cadê? Me joga assim, aí que eu quero ver, hardcore, leva susto nem ver, ó, ultra hardcore, ó, E, ó, agora sim, ó, mesmo na luz, ó, estou de frente da luz, não, não enxerga nada, aí sim, ó, Agora dá, ó, que gameplay maneiro, ó, ó, que legal, tá vendo aí? Aí sim, cara, aí sim, ó, agora, ó, olha essa parte, olha que lugar bonito, cara, isso aqui é maneiro, hein, ó, Pegando um palco, cara, vamos ligar a lanterna, vamos ver, ó, se liga a lanterna, você não vê nada, ó, Liguei a lanterna, mas mesmo assim, não vai ver nada, aí sim, ó, Aí, decore! Vamos tuxar no máximo isso aqui, vai, tralá, transformar isso aqui, né, vamos ver como é que fica se tuxar no máximo, cara, E aí, ó, agora sim, ó, agora dá pra enxergar alguma coisa, né, Deixa bem clara a imagem, se enxerga alguma coisa nessa merda aqui, É que tá tudo cinza, né, ele vai ficar cinza, Tá acabando a pilha da lanterna, É, vai acabar a pilha da lanterna e eu não achei nada, né, Cadê o... O que é que é aqui? É o Camp B, não é no Camp B, né, Pra lá Cadê o Croma Cri? O Croma não tá Cri e nem ali Fica aqui, vamos ver Deixa eu ver se eu consigo, pelo menos, pôr uma, aquela válvula, né Manutenção, tá, isso aí já fizemos, né Ah, tá... Tá... Aaa... Eu sei se dava pra pôr alguma coisa aqui Tá, um eu já pus, né Agora, deixa eu pegar Faltou outro Brega Knight, né Tá ligado Tá ligado Verdade, David, é verdade A essência é você ficar perdido e andar em círculo É Ah, é óbvio que ele saberia Cara, você tá num lugar totalmente escuro Campo A Tá num lugar totalmente escuro A noite, como é que você vai achar as coisas? Você não vai achar nada, filho Ainda eu achei o Brega Knight ali, mas demora, né Pois é, Pedro O duro é achar tempo pra jogar tanta coisa, cara Ai, saco, velho Onde é que eu vou, cara? Ah, não Pump B O bom é que a pilha dessa lanterna é Nelup, né Então dura bastante Carregada com energia Atômica Olha o Merchan O cara quer fazer Merchan de produto e fala Não, tá vendo, ó Como vocês podem ver As pilhas Nelup são as melhores Perceba que no jogo não acaba a pilha Cara, eu não sei nem pra onde eu vou, cara Sala, Cristal vai liberar Não sei que hora que vai liberar, Pedro Que hora que vai liberar no domingo Independente do horário que liberar É... As nove Independente Se liberar as nove, até melhor E aí, Sala Tô dizendo Tô nada Tô enrolado nessa bosta aqui, cara Andando no meio do mato aqui Sem nem pra onde eu vou Fica andando aqui Pra ter que achar outra Tem que achar uma válvula Você vai saber onde tá essa porra aí, mano Ah, mano Pegar o carrinho Não dá de carrinho, velho Qual campo que eu tenho aqui, cara? Posso que era a DFS aqui, ó Meu Deus do céu, cara Procurou pra carai, hein? Ó, ó Cachorro procurou pra carai Ai, carai Manda o cachorro procurar Vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Cachorro anda daqui Ali Ah, não deu Não vai nada Deito Dorme Ai, meu Deus do céu O cachorro procurou pra carai É um exemplo Essa manutenção Só aqui não tem mais nada Aqui não tem mais nada, né? Já peguei o que tinha que pegar E já pegamos tudo, né? Só tinha que olhar Agora onde tá o resto? Tem nada aqui Ligar o gerador Que gerador? Onde tem gerador aqui? Vermelho na estrada Ah, tá Vamos esperar que ele ainda esteja Ok, idê aí O gerador só vai aparecer A plaquinha aqui Só vai ficar assim? Seguir a trilha Aqui dá sempre do mesmo, né? Ah, tá Uma luzinha aqui Cadê a outra? Aí tem outra aqui Ah Aí tem outra aqui E acabou Acabou É só pra iluminar essa bosta aqui Que legal Nossa, que legal, cara Que divertido São dois Tem outro gerador, não é verdade Eu bobei nisso aí Aqui eu já peguei O que tem que pegar Nessa cabana Já peguei o O Breganite lá Que mostra a pressão Nossa, o desenvolvedor ainda Falou assim Que Quer estimular o cara Jogar mais de uma vez Você tá maluco, cara Zerar uma vez Isso aqui já é um Já é um parto, cara Imagina Se os caras vão jogar Duas, três vezes Mas nunca, cara Aí nem fudendo, cara Isso aqui é zerar E deletar o jogo do HD E nunca mais olhar pra frente, cara Olhar pra trás, quer dizer É olhar pra trás, filho Isso aqui é deletar o jogo E nós Sai dando tiro ainda Some Some do HD, filha da puta Tá bom Que eu vou zerar duas vezes aqui Tá maluco Isso aqui é Malemar Consegui zerar uma vez, cara Malemar Zerar uma Nossa Imagina o cara Ter que jogar tudo Isso aqui de novo, cara Ficar Ficar que nem um retardado Andando na Tá maluco Ah, o gráfico do jogo Tá normal, cara Nem bom Nem ruim Tá Entendeu? Não tá Não tá o primor gráfico Mas também não tá Mas também não tá ruim Entendeu? Tá normal, cara Nada demais Não é um metro êxodo, né, cara Que você vê e fala Pô, metro êxodo Gráfico Sensacional, né Aqui tá normal Quantas manivelas? Não achei nenhuma, cara Tem que... Tem mais de uma ainda Ó Aqui também tem um pra ligar Liguei a luz E daí? Tá, liguei a luz Essa luz entra aqui Qual que é o próximo poste? O próximo poste é aqui Olha o capeta Olha o capeta manifestando Queimou? Mas nem começou Já queimou É o capeta Cadê o capeta Manifestando? É o capeta Totó Fudeu, Totó Porque tinha um pouquinho De luz Agora explodiu tudo Essa bosta aí Não tem mais luz Nessa merda Aqui eu acho que já vim Um cocô Não, troca o de árvore Fica no cocô Ó, tô andando em círculo Que legal Desversando, cara Andando em círculo Que legal A lanterna aqui também Não ilumina mais nada Né? Ó Ui Que delícia Olha um cachorro ali Olha o cachorro Do Cachorro do Capeta Não sei nem Onde eu vou, cara Que isso Relatório psicológico Os pais Os pais Vocês me trouxeram Por causa do ataque De pânico Extremo Insônio Não, não, não Evite se lembrar Do evento Que tem vez Alesir Desde o evento Possível Ah, vai se fuder Ah, vai se fuder Eu espirrar de novo Eu acho Ah, é por aqui, né Onde tá essa bosta, cara Cadê você? Tem Opa É aqui Achou Achou Era essa O fusível Da rosqueta Da barbureza Era isso Que tinha que pegar? Será que era isso? Não É claro que não Cara Off course We not Off course Isso foi só uma trollada Vamos seguir esse caminho, hein Esse caminho Vai me levar Para um bom caminho, hein Eu vou encontrar Coisas maravilhosas Aqui, hein Será que eu vou encontrar Chocolate? Será que eu vou encontrar Olha lá Um capetinho ali Pega ele, pega Não, não É só um matinho Só um matinho Só um matinho Não é nada demais Aqui que tem ali Que tem ali Não tem porra nenhuma Não tem porra nenhuma Não tem porra nenhuma É só mato Ah, não é Não é Era só matinho Cara Quanto mato Mano Olha quanto mato Eu não sei de mais nada Pensa num cara Perdido no bagulho Que tá andando Na esperança Na esperança De dias melhores Encontrarei você Oh, manivela Cadê a manivela, cara Onde é que tá Oh, oh, oh É isso que eu ando Eu quando peguei, né Voltar na trilha Vamos voltar na trilha Vamos lá Tem tantas trilhas Tia Kátia Tantas trilhas Nessa vida Aí sabe, né O cara tá perdido É aqui que é Não é essa trilha aqui Coloca o fuzil Aí segue em frente Tem uma ilha Colocar o fuzil aonde? Lá no Aquela peça que eu peguei Eu não sei nem onde eu coloco ela É no lugar que queimou Lá, é isso? Nossa, cara Tô totalmente perdido Aqui, cara É atrás que coloca o fuzil Você tá perto da manivela Nossa É atrás que coloca o fuzil É naquele lugar lá Que 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 eu vi que queimou, né Nossa Aqui é onde tem que voltar, né É onde queimou lá o bagulho Não, não é aqui Não é aqui, é Onde que tá o lugar lá, véi Boa tarde Jogando com pânico Tudo jóia Fica numa máquina velha Dura achar essa máquina velha, né Aqui não vai fazer nada Que coisa boa, né, cara Que experiência boa É, mas não aparece nada Se você quer aí sim Aqui não tem nada, ó Parece nada aqui, ó Não bate a cat, não dá, ó Não funciona, ó Não tem nada aqui, ó Se eu tô curtindo Não vejo a hora de zerar, junto com pânico Não vejo a hora de terminar isso aqui E desinstalar o HD, cara Tô curtindo pra caralho, véi Nossa Não vejo a hora de Desinstalar o jogo E nunca mais vai pra trás, cara É que dá muito medo, cara Esse jogo aqui eu tô morrendo de medo, cara Nossa Não consigo Nossa, dá um medo, cara Principalmente das folhas voadoras Nossa, cara Tem umas folhas aqui Elas ficam girando, cara Dá um medo, cara Das folhas Putz, fiquei morrendo de medo, cara Tem uma cena com as folhas ali Que é perigoso, hein, cara Você sobe a pontinha da madeira O que vem aqui? Não faz nada Esse filho da puta, cara Ele não faz nada Limitations Pera aí Eu mexi aqui Acho que não era pra ter mexido Vou ver, ó Preparado pra fazer cinco finais? Fih Vão ser dois finais Que eu vou fazer Zerar e excluir, cara Excluir também o outro final Pronto Tá ótimo São dois finais É O primeiro final do jogo O primeiro é o final falso O final verdadeiro Era que eu excluí Aí acabou mesmo Aí excluiu Deletei o jogo Aí realmente Acabou o jogo Aí é o fim Esse é o fim Se eu me sentir perdido Eu vou seguir o cachorro Vamos seguir o cachorro Vamos ver Vamos ver o outro cachorro Vai me levar Vai, dogão Vai, me leva Me leva Ó, ó Vamos lá, dogão Me leva Vamos lá Onde você vai me levar Mas já sentou? Procuro uma ponte De madeira Sala que são duas torres De madeira caído Cara, a ponte Eu tava naquela ponte Fica difícil, né? Jacate falando que não Nem vocês Nem vocês se entendem E aí fica difícil, hein? É, e o jogo Fica aí, né? E o jogo Já tem cartão pré-pago Do Game Pass Ultimate? Não sei, cara Não sei se tem, cara Andei, andei, andei Até morrer de tanto andar Direito, atrás Onde aqui? Vem aqui em cima Ah, peraí É aqui? Uau Uau Que gráfico Tá, cadê o bagulho? Cadê a peça, caramba? Tá lá Tá lá, manivela É tetra Ui Achou Sou radical Sou radical Né, Totó Sou radical Eeeh Que legal Nossa Que emoção Não consegui nem pular aqui Que emoção Isso, agora vai aparecer Como tradicional Vai aparecer um monte de capeta, né? Olha lá É óbvio Que vai aparecer um monte de capeta Agora tem que achar o lugar lá Peguei na manivela Agora eu vou pegar o monstlinho Cadê a porra do... Não Não é aí Cadê o porra do acerrar-lilhia lá? Agora tem que achar o trem Não, aqui é negócio de manutenção Não é aqui ainda É aqui, ó Cara, tudo isso Pra poder quebrar a madeira Pra poder seguir com o trenzinho, hein? Eita Que pariu, mano Nossa Cadê o coco? Peguei a manivela Aeee Que legal O que vai acontecer com isso? Eu nem sei o que vai acontecer. Caramba. Ok, vamos arrumar essa coisa e tentar de novo. Sem pular o gajo dessa vez. É, eu tô ligado, Tinch, eu lembro que ele falou lá do ponto verde. Agora não tem ponto nenhum, né, acabou. Fudeu, fudeu tudo, cara, tá do fudido. Ah, tem outro mano em vela. Muito bom, muito bom, hein, cara. Muito bom, hein, cara. Muito bom. Ele morreu. É, o que que eu fiz? A estrada tá liberada agora? Eu nem sei o que eu fiz. Eu achei que tem que manter ali, eu achei que tem que manter ali no, no meio e depois sair, né? Olha, cadê o trenzinho, hein? Tá atrás do trem? Será que tá do outro lado? Eu achei que tivesse na minha frente. Olha que caminho que tá essa bosta de trem, hein? Será que é aqui? Será que é aqui? Eu não sei, velho. Devia ter deixado o trem ali perto, né? Mas vamos seguir sem trem mesmo, vamos de a pé, né? Isso aí! Vamos de pé dois mesmo, vai sem trem, filho. Pobre é sim, filho. Pobre tem trem, não. Pé dois aí, ó. Ó, ó. Pézão aí, butinão. Putinão. É, dogão. Pensando que ia ser fácil, dogão. Achou que ia ser fácil, é? Não é fácil não, é, filho. Não, não sou de Minas, não, ô, afo. Sou no interior de São Paulo. Cara, não lembro do que eu guardei a pirosca do trem, cara. Cadê você, vagabounds? Cadê? Cadê você, desgraça? Tá pra cá, então. Tá. Trenzinho. Vamos ver se agora vem ter um pouquinho mais de emoção, né? Pula, up. Legal, e de ré, né, ô? Maneiro. É, por ali não dá pra ir. Um de ré mais interessante. Eu já matei todos os bichos, tia Cátia. Já matei todos esses bichos que tem aí. Matei um monte. Os bichinhos fantasminhos ali viram tudo... Sopa de feijão. Ah, será que é aqui que eu tenho que ir agora? Ah, será que é aqui que eu tenho que ir agora? Miro, Miro, Miro. Come on, Miro. Agora sim. Agora estou indo para o inferno. Pera, já passei por aqui, já bó. Nossa, cara. Vamos, filho. Com a nota que eu dou, cara, eu não sou de dar nota não, cara, mas... Para mim, assim, é o jogo bom e o jogo ruim. Isso aqui está dentro do jogo ruim. Muito chato, parado. Você só fica andando. Nossa, cara. Eu acho que agora está indo. Agora eu estou progredindo no jogo. Aqui que tem as folhas assassinas. Olha lá, olha lá. Folhas assassinas. Meu Deus, as folhas assassinas. Cadê as folhas assassinas? Olha lá. Eu não gostei também. Vamos sair daqui logo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. As folhas assassinas. Oh, meu Deus. As folhas assassinas. Ah, que medo. Só que não, né? Nossa, agora estou com medo. Agora estou mesmo. Olha lá. As folhas assassinas. As folhas assassinas vão mudar o nosso bumbum. Dogão. Você não está com medo? Não. Olha a música que não tem essa, cara. As folhas vão limpar o nosso bumbum, cara. Nós não vamos usar mais papel higiênico, cara. Não vamos usar mais papel higiênico, essa folha, cara. Não. Não. Folhas assassinas, não. O que é isso? Um monte de cocô? Não, é uma árvore cortada. As folhas assassinas vão querer limpar o nosso bumbum. Olha lá, olha lá. Meu Deus, que medo, cara. Só mais um pouco. Vai. 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 Não. Se eu fizer... E se eu fizer isso? Não, não. Isso... Não. Pera aí, pera aí. Não, vou dar ré. Vou dar ré. Se eu fizer isso? O que acontece? Não, dei ré. O que acontece? Dei ré. Quero voltar lá. O script não deixa. O script não deixa eu voltar. Tá bom. Olha lá. O script não deixa, velho. Aí desligou sozinho? Ah, o script não deixa. Ela, você viu? Não interessa se eu... Não interessa se eu dou pra trás. Eu queria voltar lá. E aí? Não pode? Script! Ele não deixa. O script não deixa. Olha o telefone. O telefone, eu achei nele o telefone. Então, desculpa aí. Não interessa se eu tiver. Sim? O que está acontecendo? Você está bem? Eu... Sim, não. Não, não. Não, não. Não, não. E tudo. Eu sei que eu não estou fazendo sentido agora, mas... Isso é a coisa. Eu acho que eu estou começando a perder, Jess. Eu vejo coisas e eu não sei se é real ou não. Eu... Eu não sei o que é pior. Foda-se, Ellis. Eu... Eu não posso fazer isso de novo. Eu me desculpa, mas eu não posso. Jess, por favor. Eu preciso de você. Você precisa de ajuda, Ellis. Eu tentava estar lá para você, eu realmente me desculpa, mas você continua me desculpa. Você continua mais profundo e mais profundo. Jess. Não, Ellis. Eu me desculpa, mas eu não vou deixar você me desculpa. Me desculpa, eu vou te chamar. Me ajuda. Ele está fodidão. Acabou, filho. O manhã não quer mais saber de você não. Olha lá, chama a nossa casa. A casa do Samil. Samil. Vai para cá. Vai chamar a nossa casa. Ui. E ele cair, se machucar? Ah, não. Ele está bem. Esse é o meu G. Difícil, cara. Difícil é conquistar a pizza assim. Ele ficar ligando, né? Esse é o físico. Claro que era mesmo. Para cá. Olha lá, olha lá, olha lá. O que é isso, cara? Olha ele lá. Uma árvore assassina, cara. Não, não é árvore. É só um tubo de água. Vamos lá, vamos lá. Alguém está andando na água. Isso é isso. O lugar que está procurando. Vamos lá, então. Achamos o lugar. Cadê, cadê, cadê? 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 O cara tacou qualquer porcaria. Ele não dá para enxergar nada nessas fotos. É beleza. Sala, você acha que existe diferente entre o jogo ser ruim e você não gostar do gênero? Cara, claro que tem diferença, né, cara? O problema é que... Por ser um jogo de suspense, terror, eu esperava que fosse mais imersivo. Eu esperava que fosse uma coisa mais... Mas, cara, o jogo, basicamente, você fica fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. O tempo inteiro, você faz a mesma coisa, não faz nada diferente, cara. A única coisa diferente que eu fiz foi lá naquela escuridão pegar pecinha para montar puzzlezinho. O resto é walk simulator, cara. É só walk. Só faço isso. É só walk simulator, cara. Não tem nada, cara. Não tem nada, mano. Falar que isso aqui é assustador? Cara, ver um monte de folha girando. Um monte de folha de árvore girando. Falar que aquilo é assustador, cara? Pelo amor de Deus, né, cara? Um monte de folha? Quem que teve aquela ideia de tocar folhinha girando, cara? Quem que vai ter medo de folha, cara? Quem que vai me ter medo disso? Agora tem que saber. Maluco. Salve, Snake Wilson. Ô, Pedro, eu ganhei do Konink esse HD. 3, 3, 24, é assim? Vamos lá. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2. E 4. 1, 2, 3, 4. Isso, tá aí a senha. Pronto. Abriu? Não, não abriu. Mas são folhas do demônio. É, as folhas do demônio. É, as folhas do demônio dá muito medo. Nossa, que medo que deu, cara. Ah, tá. Ah, tá. Vou pegar a fitinha aí. Isso aqui, eu falo pra vocês que essa parte das fitas é assustador. Isso, isso é assustador, essas fitas. Essas daí são mesmo, cara. É bem, bem, bem tenebrosos. É um assassino, cara. Ah, ele escutei abrindo a porta. Cadê? É aqui que ele abriu. Tô escutando um ruído. E tem outra coisa. Tem gente falando que esse jogo superou o Alan Wake. Pelo amor de Deus, cara. Você falou isso aí, o cara tá maluco, cara. Superou o Alan Wake, você tá maluco. A história do Alan Wake é muito mais complexa. Gameplay do Alan Wake é fanta... O Alan Wake sim me deixou tenso, cara. O Alan Wake me deixou tenso. Nossa. Você é naquelas florestas lá, velho. Alan Wake deixou tenso. Esse aqui não, cara. Esse aqui não tem combate nenhum, não tem nada. Se aparecer um... Um bichinho lá de... 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 Graveta, você toca a lanterna e já mata e acabou. Tomar um gole isso aqui, peraí. Hum, gostoso. Hum... Olha ali, ó. Hum, sanguinho. Já, já joguei Devil Weasley também, deixa tenso. Devil Weasley também. Ah, mas o Emily... Ah, mas o Emily... O... 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 O Emily é... É só jumpscare, né? É só jumpscare. Não é... O jogo não te deixa... Não é um jogo que tem uma imersão. Eu tô falando o seguinte, não. O Alan Wake não, cara. O Alan Wake você fica vidrado na história. Esse aqui não, cara. Esse aqui... Eu já sei... Eu já sei que não vai acontecer nada, entendeu? Eu já sei que não vai acontecer nada. É só... Ó... 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 É só... Apunheitação. É só punheitação esse jogo aqui. Se aparecer um monstrinho... Eu não tenho arma. Não tenho nada. O mais tem que fazer é tacar lanterninha na cara dele. Êêêêê... E acabou. Deixa eu tacar... Deixa eu tacar a câmera aqui. Se é melhor alguma coisa. Vamos ver. Então esses jogos que são tipo Layers of Realty Last e Soma E tem gameplay limitado Não são tua praia Pelo contrário cara Layers of Realty eu achei fantástico Fantástico Nossa Layers of Realty é espetacular cara Só que qual que é a diferença do Layers of Realty pra isso aqui? Isso aqui não acontece nada Fica só andando, andando Aí olha uma pistinha, dá pro cachorrinho O Layers of Realty não cara O Layers of Realty você vai O cenário vai mudando A história é muito mais imersiva entendeu? Você vai percebendo que o cara tá ficando doido O cenário começa a distorcer Tem uma Tem uma Um envolvimento muito maior que isso aqui Isso aqui não cara Isso aqui É Sabe Eu vi Não uma bruxa Olha como é que eles contam a história Lendo cartinhas Vai tomar no cu cara Vou ler cartinha mano Vai se foder 3-3-24 É o código né O Layers of Realty é fantástico Nossa Eu adorei A história do Layers of Realty é muito boa A história Que a Você vai descobrindo porque que a família abandonou ele Você vai entender na perspectiva de um esquizofrênico Cara é muito legal Isso aqui não cara Isso aqui tá confuso Eu não sei se ele tá numa dimensão paralela Ou se o cara tá com algum problema mental Não dá pra saber cara Ou se ele tá numa Ou se ele Ou ele tá em outra dimensão Ou ele tá numa dimensão que mexe com a questão do tempo Ele tá Ele vai pro futuro passado Entendeu? Então 3-3-2-4 É o código Vamos lá então Ó o T-Less eu não curto cara O T-Less ele tem que ficar fugindo Se não tem uma arma Não tem nada Também não gostei Ó o Layers of Real Gostei Nossa O 2 O 2 eu também achei legal Não tão bom quanto o primeiro Mas o 2 também é maneiro A maneira como Outra coisa legal do Layers of Real É a partida sonora né A narração Aquelas mudanças Nossa cara Cara é muito foda cara Como é que eu sei Como é que eu sei o número né 1, 2 É 1, 2, 3, 4 Aqui é 3, 3 Pronto Ó foi O Layers of Real te prende mesmo Porque você fica naquela Isso aqui não cara Isso aqui É muito Esse aqui é o problema Esse aqui é que é muito Walking Simulator Você anda muito E não Não tem Não tem uma narrativa Não tem Você tem que ficar lendo as coisas Entendeu Tem que ficar lendo Ó ele fala um pouquinho Ó Alice Que lá É Jesus Hey Hey Can you hear me? Blood's still fresh Badly mutilated Some of those are defense wounds Multiple cuts Probably a long blade Let me just Olha ele fez mover O assassinato O cara tem uma O que ele tem na costa Ali é um galho de árvore Ah Ele tem um galho Provavelmente Ó Provavelmente Ou alguém Tá controlando ele Algum feitiço Alguma coisa nesse sentido Né Eu não joguei Soma Alexandre O Alexandre Vom Eu não joguei Quem jogou Foi o Edu Me falaram Que é um jogo Bem bacana Essas partes Das fitas Aqui São aterrorizantes Sabe por que É aterrorizante Porque na fita Acontece as coisas Na fita Acontece assassinato O cara Destrói Acontece as coisas No mundo real Não acontece nada Cara Se você analisar As fitas Acontece muito mais Coisa nela Do que no jogo Acontece muito mais Coisa na fita Do que no jogo Ah tem que voltar O tempo aqui No jogo mesmo Não acontece nada É o que imaginei Quando viu o galho Nas costas É Tudo indica Que ele está Sendo controlado Né Aquele galho Ali é um É um tipo De Ritual Que ela fez Lá E consagrou Esse cara E esse cara Virou Tá Beleza Vamos dar chance Pra ele Só voltar no tempo Pronto Voltou a vida Eee Só voltei a fita Só que não O que tem que fazer aqui agora Eu tenho o soma aqui Eu tenho o soma aqui Pretendo jogar ele Mas não joguei ainda Aí parece uma história interessante O soma Nossa O Layers of Fear Eu gostei demais Cara Layers of Fear Ele vai te prendendo O Layers of Fear Ele te prende Né O jogo mais tenso Cara O Layers of Fear Foi um jogo tenso O Alan Wake Foi um jogo tenso Um jogo bom Legal Os combates E tenso Cara Falar nisso Preciso fazer outra Cara Eu fiz live do Alan Wake Na época Nossa Faz tempo pra caramba Preciso pegar pra jogar no hard O Alan Wake Cara Nossa O Alan Wake é muito bom Cara Muito gameplay fantástico Os combates O jogo Nossa É muito legal Cara Esse aqui Cara O jogo tem Tem que voltar A fita E tem que Não sei o que tem Que fazer Cara Não Não joguei Resident Evil 2 Remake Ainda não Ainda não Peguei pra jogar Ainda não peguei pra jogar Ainda não peguei pra jogar Não tem que fazer O banheiro Não tem que ser 27 minutos Ainda não 10 minutos É 20 minutos 30 minutos 21 horas 21日 10 minutos Vamos lá. 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 Voltei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O One e o Play 4 era pra ser... O X também. O X também, mas... O X também. O X também. O X também. O X também. O X também é... O X também é... O X também é... O... 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 Não, o rádio não estava aqui Como é que eu vou responder se não tem o rádio, filho da mãe? Não tem rádio Tem um rádio por aqui? Ah, é verdade Olha, pegou na piroca da bruxa Cadê o rádio? O paciente veio na sessão mensal para tratar a neurose de ansiedade Parece estar bem, novamente sem menção ao amigo ou a floresta Amnésia dissociativa piorando? Confesso que estou começando a me preocupar com esse paciente Parece que todo mundo superou, mas é estranho que ele não chegue nem a mencionar a floresta Ele começou a fazer caminhadas e caçadas A ver de bolsa estuvaliçada, mas não quero ser cidadão Cara, isso aqui é uma carta de um médico Será que isso aqui é alucinação dele, então? Aí vem aquelas teorias Será que ele que é o cara, que é o assassino? Ou será que ele que está tendo... Ou tudo isso aqui não passa de uma ilusão, de um sonho Eu quero terminar, Pedro, eu quero pelo menos zerar esse jogo Entendeu? É, o jogo é bem confuso mesmo, mas dessa, né? Lógico, a câmera está funcionando belezinha, a bateria está carregada, é óbvio, né? Ele carregou na árvore, ele enfiou ali na árvore, né? Vamo ver Ah, você viu que se separaram de uma coisa? Isso não é nada pessoal, realmente Eu ia te matar logo e logo, eu sinto, mas ela... Ela quer você Ela não disse nada sobre o garoto Então, olha, aqui é o garoto Ele é o cacete Aqui é o que eu quero que você faça Vá para o árvore, você sabe que? Pegue um pouco dessas branques brancas Simples, certo? Ah, deixa eu me suportar o negócio Faça o que eu digo E eu vou levar você para o meu pequeno corno da árvore Para que nós possamos cantar, homem a homem Ele fez os riscos na telinha Ele fez o formato da bruxa Cadê a bruxa? A bruxa vai aparecer cinco segundinhos e depois vai embora A bruxa vai aparecer ali Ah, oi! Se é que existe bruxa, né? Porque às vezes é uma voz aí que... Que isso? Ah, mais uma... Essa bosta aí Agora tem que ir na árvore e fazer não sei o que que ele pediu lá A bruxa, na verdade, é uma folha Que fica flutuando aí no matinho Não sei o que capítulo que eu estou Capítulo 12 Nem sei... Você sabe quantos capítulos são? Não, não gostei do sunset overdrive Tanto é que eu nem zerei Tem que não sei aonde Nem sei aonde é Eu achei muito forçado o sunset Muito piadinha forçado e... O gameplay de ficar descorregando Lá no começo foi ser legal Depois não... Enjoei fácil, cara Achei muito enfadonho Não curti não, cara Muito... Muito radicalzinho Muito, sabe? Achei que ficou meio forçado, assim É um negócio forçado e... Gameplay ali não... Não é à toa que é um fracasso, né? Só que o jogo é um fiasco O jogo até que começa legal Depois vai ficando monótono Chato e... Começa a ficar muito... Muito cheio de... Muito sessão da tarde, cara Escoladinha Radical Somos aqui lá He 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 Sei lá, cara Já, joguei Dying Light Também não gostei, cara Também não curti, cara 40 minutos pra conseguir o co-op Já desanimei do jogo, cara Vou jogar um co-op lá 40, 45 minutos pra jogar Deus me livre, cara Tá maluco Demora pra caramba Outra coisa zoada também Você pega a metralhadora A metralhadora... Onde já se viu a... Um fuzil tem menos dano Que uma... Um peda de pau É zoado demais O jogo é bonito Mas... Só isso também Muito Scooby Doo He 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 É... É no curto de jogo assim, cara Outra foto Ah, fora-se quem é Não sei nem o que fazer Ah, Dead Rising 3 É o melhor da franquia, né Isso Dead Rising 3 É show de bola E esse é bom Show de bola O Dead Rising Dei uma pegada zoeirinha Mas não tanto Que nem o Sunset Sunset é toda hora, cara E outra, aquele gameplay do Sunset lá Não colou não, cara De ficar deslizando E dando tirinho Que lá não colou, não Não ficou bom, cara Se eu já joguei Watch Dogs 2 Já fiz 100% no Watch Dogs 2 O Snape Carp Fantástico, cara Watch Dogs 2 é muito bom Inclusive joguei as DLC também Pra fazer 100% precisa, né Cara, que merda é isso, cara Não, Lucas Emanuel Eu vou até zerar Ele tá falando aqui Que já tô na luta Não, não desisti não, cara Eu vou zerar esse jogo aqui Preciso, né Se eu não morrer de tédio antes Se eu joguei sexta-feira 13 Não, quem jogou foi o Edu Mas sexta-feira 13 é igual Os outros, né Um é o Jason Os outros o inimiguinho Tem que correr Multiplayerzinho Então Não tem Vejo nada de mais no jogo desse É tipo White Noise Que já joguei Dead by Daylight Mesmo esquema Um é o inimiguinho mais forte O resto tem que sair correndo Com medo de Morder um bombou O jogo não tem nada de diferente De novo, entendeu Pelo contrário O Edu falou Vem que sexta-feira 13 Tudo bugado Tudo cheio de problema Ele tentou fazer uma live lá Só teve dor de cabeça Falei Nossa, ainda bem que eu nem abri Essa merda, então E sem contar Que tem uma conquista lá Que é ridícula, né Jogar mil vezes com o Jason Sendo que você conseguir lá Nossa É uma conquista ridícula, cara Então Essa pegadinha Sexta-feira 13 Isso é manjado, né Esse é um jogo Sobre o parafuso Chamado Blair Ele está em busca Da bucha de Blair Ai, caralho O Watchdog 2 É muito bom, cara Embora o Watchdog 2 Tenha essa pegada Meio descolada O jogo é bom, cara O jogo é bom É divertido É gostoso de jogar É legal As missões são bacanas Valeu, Rodrigo Menezes Obrigado pelo hosting, cara Ele deixou um recado na fita Eu nem prestei muita atenção Nem lembrei Tem que fazer não sei o que Numa árvore Agora eu vou saber Tem um trilhão de árvores Nesse inferno aqui, cara Bora Mandando aqui Vai dar Já fiz a missão Rastejante Sei lá Que missão é essa? O personagem Já é meio rastejante, né Ele anda Ele anda Parece Ah, eu não acho não Vinícius O Vinícius está dizendo Que o jogador O jogo do predador Vai ser top Eu discordo, cara Eu acho que pra mim Vai ser mais um desses joguinhos Estilo Dead by Daylight Que vai ter um Vai ter uma galera Que joga Depois dropa Não vai ter mais ninguém jogando Eu tenho certeza, cara Vai ser mesmo A pegada dos outros Ó, legal Tal, tal Galera joga um pouquinho No lançamento E ele vê que acabou Ainda mais no play, cara A sessão iniciou com o paciente Expressando seu desejo De descontinuar a terapia Depois de examinar o motivo Podemos continuar a paciente Então relatou sobre Terrores outruns recorrentes Imagem de um quarto decrépito Que se repete Sentindo perda de controle Sendo capaz de erguer seus olhos Fazendo que os outros Se reconheceram o que aconteceu Com um amigo dele A citativa de discutir O assunto terminar Em episódio de ansiedade Tivemos que interromper a sessão Valeu, Léo Obrigado, cara Obrigado pelos embers, cara Eu acho que o jogo do Predador É mais um daqueles Multiplayers genéricos, cara Fica lá Um é o Predador O resto é os inimiguinhos Fica mata-mata Ó, sexta-feira 13 mesmo Já não tem mais ninguém jogando, né? Sexta-feira 13 já Tendo uma lemacha Partida O Dead by Daylight Ainda que tá no Game Pass Ainda deve ter alguns malucos Que joga e vai vir aí O negócio de Stranger Things Mas... Não sei, cara Jogo nessa pegada online aí Bota o ferro Nossa, cara Não sei o que tem que fazer agora, hein? Tem uma árvore Que eu tenho que ir lá Fazer não sei o que E eu não acho que Death Stranding Vai flopar não, Alexandre Eu não acho Não acho Eu acho que vai vender bem Não vai ser nossa Não vai ser um Red Dead Mas vai vender bem sim, cara Eu acho que vai vender o suficiente Pra ele pagar as contas E ter um lucro sim Agora quanto eu não sei, né? Mas eu acho que vai vender bem sim Até porque o Kojima já é O Kojima já é bem Hypado, né, cara? Então... E o jogo dele Tá bem curioso, né? Eu acho que vai flopar não Acho que o problema maior aí Do Death Stranding é É porque ele é um jogo Que não pode revelar muito Se não entrega o ouro Então aí fica aquela coisa É um jogo ruim De fazer marketing, entendeu? Isso porque ele falou Que ia ficar melhor, né? O rapaz falou Nossa, ia ficar legal Ia ficar melhor Ficou mesmo, tô vendo Show de bola Tô fazendo a mesma coisa Que eu fiz desde o começo do jogo Não dá Tem alguma coisa nessa árvore aqui, então O que é isso? Parece antigo Vamos, chico Vamos, deixe-se de lado Qual o jogo que eu não gosto muito? Vixe, tem um monte, cara Jogo de RPG oportuno eu odeio Não gosto de RPG oportuno Os Final Funds da vida aí Não curto nenhum, cara O 15 eu até jogaria Mas o resto pode esquecer Os outros mais antigão lá Isso aí tá maluco Jogo de RPG também Não curto Ai, cara Ah, pinhaca Ah, pinhaca O que é isso? E aí E aí E aí E aí o leão o café acordar a sala e fala aqui que você imagina que pode ser esse conceito de strength game para mim certo linguiça Alexandre para mim isso é tudo conversa fiada e vai ser mais um jogo de stealth igual os outros tem nada de strength strength é tudo lorota é tudo blá 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 e é é o cara querendo ele tá querendo vender o peixe entendeu Cadê a fita E aí 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 Não tem mais nada aqui, cara. Não, não joguei nenhum The Witcher. Também não peguei pra jogar nenhum. Também nunca peguei pra jogar nenhum The Witcher. Eu não acho que o Kojima tá prometendo, fazendo igual ao do Mansky. Porque no Mansky prometeu online e não teve. Pra mim, o Kojima tá tentando colocar um marketing de algo que é totalmente novo. Porque essa questão do estilo é meio subjetivo, né? Então dá pra enrolar nesse sentido. Pra mim, ele tá tentando enrolar, querendo falar que é um modelo novo e tal. Mas na verdade, não é porra nenhuma, entendeu? Pra mim, isso é meio que marketing. Agora, no caso do No Mansky, não. Ele falou assim, ó, o jogo vai ter online. Tá, chegou lá na hora, cadê online? Não tinha online porra nenhuma. Entendeu? O cara do No Mansky, o dele é preto no branco, né? Online não é um negócio que você enrola. Tem um online aqui, mas é um online que você tem que imaginar bem, veja bem. Não, tem ou não tem, cara? Entendeu? No caso de ser um jogo Stranding, Drain, 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 né? Esses blá, blá, blá que ele falou. Isso aí pra mim tu conversa, entendeu? Afinal das contas, vai ser um jogo de stealth e de ação igual aos outros. É uma coisa. Esconde, mete bala no inimiguinho, dá pra passar algumas partes em stealth, fica bom. Não vai ter nada de... Não acho que vai ter esse Stranding, Strangling que ele tá falando aí pra mim, tu conversa. É tudo lorota. Ele tá fazendo isso pra raipar, pra dizer que o dele, o jogo é único, que ele tem algo super fantástico e espetacular. O problema disso é... Pode frustrar, né? Agora que eu vi o nome da live, Terror Kids. É, e não é? E não é Terror Kids isso aqui? Isso aqui é pra criança, cara. É terrorzinho pra criancinha. Tem nada de mais no jogo disso aqui. Eu nem sei porque é Mature isso aqui. Ele poderia ser 16 anos. Team. Podia ser Team isso aqui. Não sei. E eu nunca joguei o Metal Gear, então eu não posso falar que eu curto. Eu joguei o primeiro, só do Play 1. É maneiro. E aí E aí Colete, colete, colete. Só isso que você lê. Colete, colete. Entupir de... Entupir de coletável, o jogo. Eu falo inglês, só um pouco, mano. Você está no canal brasileiro. Nós falamos português. Eu falo inglês. Ah, o que que eu tenho que fazer, cara? Ah, o que eu tenho que fazer, cara? Ah, o que eu tenho que fazer? 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 Oooooooooh! Hehe. Vou ligar com ela. É boa, Cré! Boa, ó! Tch, tch, tch! Ah, vai virar a bunda! Pá! Pá! Né... Ih, nada, mano! Ah, tá! Pá! Tch, tch, tch! Sejam todos bem vindos, significa sejam todos bem vindos a essa plataforma para a sua vida. Eu não sei o que fazer cara, só isso, não sei o que fazer Tá saindo ideia, o que eu tenho que fazer aqui cara? Eu tenho que reiniciar essa parte pra ver o que o cara fala, é isso? Isso é o melhor jogo de Play 4? Não, o melhor de Play 4 não, tem outros jogos bons também Mas pra mim o melhor exclusivo do ano passado foi o Detroit Play 4 tem vários jogos bons, caralho Opa Pega em fim 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 Eu não quero perder você em essa fog Pega em fim 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 ladı Pega em fim Pega em fim Já não quero fazer tu preparations Pega... Agora eu não posso tacar a lanterna neles? Ai, tá bom, carota! Nossa, que legal, hein? Vamos lá... Ah Não, não da A lanterna não serve aqui Nossa O jogo, quanto mais progrede mais pior vai ficando aqui Você realmente não quer me fazer isso Eu queria te dar uma chance, eu realmente não Você está aí, psíquo? Mas você não pode ajudar a falar Ei, eu quero falar Você só vai me ignorar agora Você está louco, eu quero falar Come in, me dá Ei, você está aí? Ei, eu já vi O que é isso? 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 Quem é isso? O que é isso? Apoio Boa noite Próxima Próxima Amém. 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 Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos encarar o capeta. Ó, tem essa marcação aí. Você realmente não quer me fazer mal, Alice? Ah, sacada. Ah, sacada. Como é que eu vou escapar, cara? Não dá. Não tem pra onde correr. Cara, de medo. Nossa, morrendo de medo. Nossa, morrendo de medo. Quero passar logo essa bosta aqui, cara. Tô tentando ver... Como é que eu vou chegar ali no bagulho? É, mas agora não dá, ó. Agora ele pega. Tô entediado, cara. Não vejo a hora de acabar esse jogo, cara. Muito chato. Estorna um progrid. Fica nisso aqui. Agora eles tentaram mudar um pouco o gameplay. Agora eu tenho que usar a câmera, né? Porque até... Já tô há três horas. Quase seis horas na câmera eu só usei pra assistir o vídeo. Agora eles estão tentando fazer um aumento da Outlast, né? Ai, cala a boca. O que é que é isso? Hum... Hum... Não tem defesa, não tem nada. Aí volta o cara falar de novo. Como é que eu vou passar? Tem que desviar dos monstros aí, né? Ó, tem esse sinal ali que tem que ir pra lá. Você realmente não quer me fazer angry, Alice. Be cuidado agora, Alice. Your little flashlight won't help you here. Oh, but don't worry. I won't leave you alone out there. I don't need your help. Oh, don't be like that. Look around. I left you a sign. What? A sign. Look for it. Go where it leads. Um... 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 Tem um aqui Tem um aqui Como é que eu vou passar isso, cara? Tá chegando o terror Não tem pra onde ir, cara Nem pra lá, nem pra cá Então tem que ir mais pra cá ainda Mais pra cá Opa Porra do cachorro fica latindo Ah, tá ali, um tem aí Aham, não tem pra onde ir, cara Não tem pra onde ir Onde eu vou, esse esfé da puta tá Onde eu vou, esse esfé da puta tá, cara Onde que eu vou, cara? Os caras só reclamam Muito perto, não dá Ah, não sei o que Tudo, tudo, tudo uma bosta, cara Vai tomar no cu, cara Vai se fuder Não tem arma, não tem nada Tem que ficar só correndo, cara Ah, é perto demais Tá perto demais Tá longe demais Nunca tá bom Ah, vai se fuder, cara Como é que eu vou chegar naquela bosta lá, ó Pare de enrolar Vou voltar a dar um tiro Não vai, ó Não consegui por ali Ó, se eu passar aqui ele vai me ver Quer ver, ó Ah, agora fudeu Ah, que bosta, cara Que bosta Eu tenho aqui o lugar pra seguir, mas Vamos, pula Não dá, não pula Ele enrosca Não tem arma Não faz nada Ah 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 Ai, meu Deus Que coisa chata Esse cara também não ajuda em nada Esse cara também não ajuda em nada, né Esse cara também não ajuda em nada Oh, mas não se preocupe Eu não vou deixar você em casa Eu não preciso de sua ajuda Oh, não se sentir assim Olha lá Olha lá Eu deixei você a sign O que? A sign Olha lá E vai 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 lá Esquece uma arma Alguma coisa, né No cara não tem nada Não tem como passar, cara E vai lá E vai lá Cuidado agora, Alice. O seu pequeno flashback não vai ajudar você aqui. Mas não se preocupe, eu não vou deixar você fora lá. Eu não preciso da sua ajuda. Não se sente assim. Olha lá. Eu deixei você um signo. O que? Um signo. Se veja onde está. Ah, o que eu faço? Se eu der a minha mão um passo, eles vão me ver. Beleza. Tem um do lado esquerdo e do lado direito. O que eu vou fazer? Vou dar a volta aqui. Vou por cima. too close, Alice. De Hmm. Stop volando, Alice. Bez 진행ar, Alice. Too close, Alice. Too close. Tem um pogusto, Alice. Eu já era Tinha o que fazer cara Tem um, tem pão de ir cara Tem pão de ir nessa merda mano Eu não vou atender mal o negócio do cara falando lá Vai se fuder ele Ah, toma no seu cu vai Tá, o outro ali Tem um, tem um batalhão ali cara, tem um batalhão Que legal cara, nossa Super divertido Cara, super divertido mano Você realmente não quer me fazer angry Alice Cuidado agora Alice A sua pequena flash light não vai te ajudar aqui Oh, mas não se preocupe Eu não vou deixar você em casa lá Eu não preciso da sua ajuda Oh, não se sente assim Olha por volta Eu quero fazer um sign Um sign Qual que é o lugar que eu vou passar cara? Aqui não é ó Ó, tem um aqui Mas não dá Se eu pudesse enfrentar ele ainda né cara Não adianta, a lanterna não serve pra nada Não, você não pode fazer nada Não pode dar soco, tiro, não pode fazer nada Precisa de ficar correndo Correndo Só corre, só corre Ahn Foder cara Só quero te ajudar aqui Oh mas não te preocupes, eu não vou deixar um mona fora Eu não preciso da sua ajuda Oh não fique assim Olha lá, estou te deixando um sign Um sign Um sign Olhe para o seguinte Siga para onde ele vai Como que eu passo isso, cara? Tem um filho da puta aqui Tem um filho da puta aqui E outro desgraçado aqui Não tem como, cara Mano, onde que a porra dá pra passar? Tem uma caverna aqui pra entrar e enfiar a cabeça no chão? Como é que eu vou passar essa bosta? É outro aqui, ó Ah, velho Ah, vai se fuder, cara Não tem, ó, pra onde que eu vou? Aí o outro, ó, onde eu vou tem? Tem um paredão de inimigo ali, cara Tem um paredão de inimigo, cara Um paredão Ó, aqui não vai, ó Ele não vai, ó Ele não vai Ah, mano Ridículo esse jogo, cara Ridículo Não tem pra onde ir, cara Deve ser algum lugar secreto Ultra Mega Blaster Um lugarzinho ali Que ninguém viu Ninguém sabe Ó, tem um ali Outro ali, ó Como é que eu vou passar? Deixa eu vir reto aqui, ó Vamos ver Vamos passar aqui, ó Algum vai me pegar O que é que eu vou passar aqui? Oh Tem uma parede de inimigo ali, não tem como passar, só isso Só isso, tem uma parede de inimigo ali Não sei como é que passa Aí fica esse fela da puta falando bosta Olhar para baixo, quem tem para baixo? Como assim olhar para baixo? Passar olhando para baixo, tá maluco? É isso? Esse é o segredinho? Segredinho é olhar para baixo, só faltava ser isso, né cara? O jogo tem que ser muito fela da puta para fazer isso, né cara? Deixa eu subir uma porra aqui Eu imaginei a cena, porque eu convers... Tem um aqui... E provavelmente vai ter outro aqui, ó Tem um aqui... Dr. 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 Caralho, eu tô seguindo essa porra de sinal O cara falou que eu tô indo embora Agora fudeu 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 Brasil Brasil Eee Vamo tentar Eu estou bem Não se movem Não se movem Não está Não está Não está Eu estou bem Eu não imaginei a cena Por que eu comi A gente consegue afirmar esse nome! Eu tô com a gente. Não! Eu quero a gente. Você não pode aceitar uma bola de bola? E aí Tá, tá aqui a porra do negócio. Cheguei nessa buceta aqui. E daí? O que você está esperando? Go! Turn left, Ellis. Move! I wanted to give you a chance, Ellis. I really did. But you just can't help biting the hand that feeds you. You brought this upon yourself. What the hell? Cheguei no bagulho aqui, não cheguei? O que tem que fazer? Cheguei o, o que tem que fazer? To aqui no cocô aí, ó. Fé da puta. Fé da puta. Fé da puta. Fé da puta. Tá preso aqui. Prendeu, travou. Now the world's up here. Nossa, eu tô totalmente... Tô seguindo essa bosta aqui, não acontece nada. Aí, ó. O que tem que fazer, cara? Nossa... Ei, ei, o que que é isso? Tô saindo no meio de uma pedra? Que isso? Nossa, o jogo tá bugou, então? Ah... Nem sei onde que termina isso. Tô andando e nem sei onde que vai terminar isso, cara. Tem que achar pegada no chão? Que que é o pé... Pé grande? Ah, vai. Tô tomando o cu esse jogo, velho. É um jogo bosta do caralho. Vem, que merda. Tá tudo bugado, ó. O que tem aqui? O que tem aqui, cara? O que tem aqui, cara? Nossa... O jogo tá me dando é raiva, isso sim, cara. Pra dar medo, tá dando é raiva, cara. Não tem arma, não tem nada. Só fica andando. Não acho porra nenhuma. O cara falando no rádio ali, não fala nada com nada. Aqui é o fim do mapa? Tô aqui, ó. Procurando passarinhos joining. Sei lá, que nem sei o que tô fazendo aqui, cara. Ó isso aqui, ó. Isso aqui é bug, cara. Ó onde eu tô, ó. Ó aqui, ó, pedaço de pedra Tô no meio da... Enfiei dentro da pedra, cara Tá tudo... Tô dentro da... Olha isso aqui, isso aqui é bug, cara Olha, tá tudo bugado, cara Mano, que... Que merda, cara Olha isso aqui, ó, ó Olha essas texturas aqui, que que é isso aqui, cara? Que que é isso, véio? Que merda é essa, véio? Ó, ó Nossa, cara Será que tem que subir isso aqui? Alguma coisa tem que subir? Ele não sobe, né? Ele é um retardado mental, né? Ele não sobe, né? Ele não tem essa capacidade Física, social, psicomática Psicosincossomática Psicosomáticos, sacosomáticos, sacos Crabs Ele não tem essa capacidade, cara O cachorro é mais macho que ele Cara, eu tô seguindo Meu Deus, cara Eu tô no simbolinho, cara Por que que não tá indo, véio? Ó, tá aí, ó Essa porra aí, ó E aí, o que tem que fazer, cara? Bugou? Tá tudo bugado isso aqui, cara Bugou tudo Bugou Não é possível É aqui, ó Ó, não vai Tá bugado, ó Tô aqui O que tem que fazer aqui? Ó, atravessar essa pedra aqui? É isso? É isso? Será que eu tô dentro do negócio que não era pra tá? Tô achando que eu tô dentro de algo que não era pra tá, cara Agora tá ficando um pouquinho menos pior aqui Tá aqui, aqui? Ó, fiquem pra trás É, achei um negócio aqui Ah, eu tô chegando a árvore Cheguei Oh, cheguei na árvore E aí I wouldn't go in blind if I were you Take out the camera Eu não acredito Que esse jogo tá assim, véi Eu não acredito, cara E aí, e aí E aí O que tem que fazer aqui? Eu não acredito... Tira isso da pedra Tira o que da pedra, cara? Não acredito... Que esse jogo tá... Não tem nada pra interagir aqui, cara Eu não acredito que esse jogo tá assim, véi Eu não acredito, cara O que tem que fazer aqui, cara? Eu acho que bugou, cara Eu acho que bugou tudo Eu não acredito que esse jogo tá assim, véi Eu não acredito, cara Não bugou O que que eu tenho que fazer, cara? O que tem que fazer aqui, ó? Não aparece nada, ó O que que eu lambei isso aqui? Enfiar o cu nessa bosta aqui? O que tem que fazer, cara? O que que eu vou fazer aqui nessa árvore, cara? Dar um tiro Tem uma coisa aqui? Nossa, uma árvore Nossa, que legal Ó, pega no pau Ei, que delícia, cara Pega no pau Parece nada, mano Não tem nada aqui, véi Nossa, cara O que que tem que fazer, mano? Tem que passar dessa árvore? Então, vambora Então, passei da árvore, vambora Deixa eu esperar o bug aqui Eu imaginei a cena Porque eu conversei Vambora, então Ó, já tem um capeta ali, já É um capeta É um mundo cheio de capetas Olha, achei uma preda, cara Dei de cara com uma preda Que maneiro, cara Que fase legal, cara Vai, budo Vai, budo Eu não acredito Que esse jogo tá assim, véi Eu não acredito, cara Toma é que ele ache alguma coisa, né? Não achou porra nenhuma, né, filho? Ai, o que tem que fazer, cara? Oh, vai se tomar no cu esse jogo, cara Que coisa bosta, mano Mano, eu vim aqui Não tem nada Não acontece nada Mano, mano Mano do céu, cara Eu não acredito Que esse jogo tá assim, véi Eu não acredito, cara Deu uma pizza, véi Eu não acredito Que esse jogo tá assim, véi Deu uma pizza Ah, sem sinal, cara Justo agora que eu comei uma pizza É um momento tão bom desse Pra virar uma pizza Cara, o que eu tenho que fazer, ó Geralmente aparece uma opção Pra mim clicar, apertar Tem nada, cara Tem nada É uma porra de uma árvore O cachorro não faz nada Vamos lá, vou iluminar a árvore, vai Iluminar a árvore Vamos ver se adianta alguma coisa Pra mim bugou Mas tudo bem Vamos lá Do lado O galho do lado Tem que iluminar o galho do lado É isso? Ai, acabou Você não passou no carro No caminho ele não habilita o galho Você não passou no carro Você não passou no carro No caminho ele habilita o galho Tem que ir no carro Que carro, cara? Tem carro nisso? Meu Deus do céu, cara É o carro da bundinha Olha o carro da bundinha Passando na sua Eu tenho que voltar, então? Bundinha de passador Bundinha Olha até a bundinha Nossa Tem que jogar um forzinho Antes de passar ali Tem um carro Eu tenho que achar Agora não é mais achar Essa porra de Já não basta mais achar Essa bosta aqui, né? Agora tem que achar um carro É isso? Meu Deus, cara Meu Deus Como que o jogo consegue Ser tão ruim, cara? Como que o jogo consegue Ser tão ruim, cara? Meu Então agora tem que ficar aqui Vamos achar a porra do carro, então Achar o carro da bundinha Vai aparecer um monstrinho Carro da bundinha Cadê você, carro da bundinha? Cadê? Tem que achar você Sério, cara? E level design Nossa, cara Acho que isso aqui é uma das piores fases do jogo Acho que pior que isso aqui Só aquela parte da escuridão lá Para ele ficar andando aqui Eu tenho que achar um carrinho Eu tenho que achar um carrinho, é isso? Tá atrás da árvore O carrinho Ó, a árvore tá aqui, né? Teoricamente Isso é a parte da frente Tem que achar o carro Por isso que não tava o galho na árvore Tá, e tem que ir aqui atrás? Aqui? É aqui que tem que vir? Pra achar o carro? Eu não sei, cara Tô todo mundo perdido, cara Olha a fita do carro Peraí Homicídio, não Eu não sei, cara Será que é essa fita aqui? Eu não lembro qual fita que é O cara está no banheiro Esse jogo está me irritando, meu Deus do céu Quanto mais você anda mais você Mais saprogrito e mais chato Quanto mais? 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 Mas não tem. O cara não fala mais nada, David. O cara não fala mais nada, ó. O cara não fala mais nada, ó. Tô andando aqui. Não fala mais nada. Cadê o cara falando? Tô andando aqui, ó. Não esquece mais nada. O que é isso? O que é isso aqui, cara? Saiu um demônio isso aqui? O que é isso aqui, cara? O que é isso, velho? Foi que... Mano! Que merda é essa, cara? Que merda é essa, cara? Nossa, cara. Não acredito que esse jogo tá... Eu não acredito. O que é isso, cara? Alguém me explica? WTF? Que porra é essa? É um fantasma? É um monstro? Era pra ser assustador isso? É um bug assustador? Oh, é isso aqui, cara? Meu Deus, cara. É o Capeta Chilliquinto. É isso aqui que é bruxa de Blair? É isso aqui que é a bruxa? Oh, isso aqui é a bruxa? Ohhhh. Minha ano do céu Não é isso, cara Ó Inside the bug Ó Que isso, cara Que coisa bonita Que coisa bonita, cara Eu não consigo progredir, ó Tô travado aqui, ó Vem aí, cara Olha, cara, zerar isso aqui tem que ser herói, viu, cara? Que puta merda, cara O que é isso aqui, cara? O que é isso aqui, mano? O cara zerar isso aqui tem que ser herói Porque, meu... Que jogo chato, cara Que jogo chato, mano Ó Ó, eu tô andando Aqui não pode passar Aí aqui não sei de mais nada Ó, não tem nenhum lugar que eu possa atravessar, ó Vem aí, cara Vem aí, cara É o tal do carro, né? Tá andando aqui, ó Tá andando Agora me perdi totalmente, ó Vambora Vem aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Estou bem. O que é? Ei, Psycho, o que é isso? O que é isso? Isso é brilho! Não se sinto, porque não se brilho. Agora olhe para o lado. Você vê isso? O que? O caminho. Você vê isso? Eu... 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 think so? Espera em frente. O que foi? Foi o que aconteceu? Oh, o que é errado, Ellis? A tua mente joga mais de novo. Agora, para não se liga, e se você for no tráil. Um passo mais e eu vejo você. Seguir a trilha A parte final tem que estar um pouquinho diferente, né? A parte final tem que estar um pouquinho diferente, mas... Do blind mice, do blind mice, Fine for some fun, Fine for some fun, They made up their minds and said at their home... Said it worth it all to remain at home. And into the forest that night they would go To meet their woe, Do blind mice, Eu nem tô vendo o que tá acontecendo na frente, eu tô olhando a câmera Eu só vi um buff pulando ali, mas não dá pra ver direito Estou pensando na trilha, cadê o resto da trilha agora? É, terminou a trilha Peguei a checkpoint Certo, certo, quase lá O que agora? O que? O símbol, eu quero que você faça um Você tem as twigas, você tem a pele Tudo o que está faltando é usá-los, então acima Ok, avi, você vai F***ing nutcase Satisfied? Não, não há mais Há uma coisa mais Essa é fácil, você já fez isso antes Mas primeiro, deixe o fogo se sentir o símbol Ele vai te levar onde você precisa Como? A única coisa que ele vai ter é o meu próprio F***, faça isso Vem aqui, garoto Bolet, amigo Espera Você não tem medo disso? Vamo cachorro, vamo logo Ih, ó, corre carai Corre carai E aí A É É É É É O que está lá? Você sabe o que você tem que fazer para descobrir? Vai lá, garoto. Veja lá. Será que fica o cachorro? Você não vai se mover. Eu tenho que fazer algo. Bolet, se levanta. Nós estamos perdendo tempo. Diga-me, Alice, como é que se sentia a alguém que matou seu amigo? E que você despeia mais, eu ou você, por ser tão poderosa? Continua a falar. Antes de acabar, eu vou fazer você pagar o que você fez. O que? De novo? O que? De novo? Apenas só, Alice. Crouch. Você não está ouvindo, Alice. Você quer mandar em mim? Levar a tua mão no cu dele. Não se preocupe. O garoto vai sofrer as consequências. Se foda o moleque também. Se foda o moleque também. Você tinha uma escolha. Você poderia apenas fazer o que você era doido. Mas você pôde as respostas. Se foda, você vai pagar aqui. Foda. Foda no cu, moleque aí. Tô ligando muito, vai. Tá, tá bom, tá, tá, tá. Vai chifar um caminhão de rola, seu filho da mãe. Vai pro inferno. Foder. Tem sorte, tem... Por que que o jogo não deixa eu dar porrada, dar tiro, cara? Nossa, acabava logo essa conversinha fiada. Vai, desce aí, vamos lá. É, tô tomando curra, rapaz. Esse blá 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 do caralho. Vou ficar obedecendo um Zé Buceta aí mesmo. Só vou acertar, vou acertar o carrinho. O que o carrinho faz? Então, o que é isso? Outro corpo? O que é isso? O que é isso? Eu, 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 eu não entendo. Você está quase lá. A quase livre. Só um mais passo. É só um passo mais. É tudo que é que é necessário. Eu não vou deixar os armas. Me matasse? Eu não sei o que você queria por esses anos. Você sabe... Eu vou matar o caralho. Bury ele. O que? Oh, porra você! Não! Ah, vai ser rápido. Pensar sobre isso. Eu poderia deixar você um cão. Não, eu não vou matar o caralho. Mas isso? Isso é onde você desenha a linha? A caralho? Eu deveria desenhar um pouco tempo. Eu não estou fazendo isso agora. Você trouxe isso para você mesmo. Para o garoto. 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 Agora tem uma arma, né? Agora virou um FPS. Pode sair metendo bala. Não. O que é? Não. Isso é... Isso é impossível. Bula, não. Final do jogo ele pega a arma. Ah, eu estou andando aqui. Final do jogo ele pega uma arminha. Ah, eu vou matar o cachorro. Já que ele não matou. Ah, que legal. Cadê? Meu Deus, que jogo limitado, cara. O que aconteceu? Oh, Deus. Não, por favor. Não se move, amigo. Ok, shush, 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 shush. Não vai ficar bem. Deixa eu... Ah, eu... Ah, você está pesado. Ah, tá. Muito prático. Agora tem que ficar... Ah, tá. Muito prático. Agora tem que ficar... Vamos ter que fazer um final ruim, amigo. Tudo em torno do bloco. Não me enganquece. Bom, cara. Está tudo bem. 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 Eu vou fazer um final ruim. Cara, não tem final bom nesse jogo, cara. Acabar... Terminar os jogos é bom demais, cara. Todos os finais são bons, cara. Acabou, zeralou e tchau. Não tem final ruim, cara. Tudo final aqui é... Todo final é bom, cara. Zerou o jogo, cara. Que coisa boa, cara. Está zerando, cara. Está saindo... Está acabando, cara. Puta que pariu, cara. Como isso aqui vai ser ruim? Ruim é ter que jogar isso aqui, cara. Isso que é ruim. Não existe final ruim. O jogo é ruim, cara. Não tem errado. Se for só o final ruim... Nossa, seria tão bom, cara. Pô, só o final que é ruim. Pô, é sinal que o jogo inteiro é bom. Pelo contrário, cara. O jogo inteiro é ruim, cara. Que horroroso. Ai, mata o cachorro. Mata todo mundo e acabou, cara. Acaba logo, vai. Dá um tiro aí. Vamos, vamos. Amor de Deus, cara. Não aguento mais ver isso aqui, cara. Não aguento mais essa enrolação, mano. Jogo bosta, cara. Só anda, 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 anda. Puzzlezinho imbecil e anda. Walking Simulator. Ah, porcaria isso aqui, fi. Agora vai matar o cachorro. Mata logo. Dá um tiro aí. Tem arma, eu não consigo usar arma. Não pode. Deixa eu resolver rapidinho, Zé. Bruxa. A bruxa, molequinha, mata tudo. Mata tudo, Zé. Mas não deixa. O jogo não deixa. Ah, fica andando, né? Cara, é Walking Simulator do começo ao fim, cara. É só Walking Simulator, cara. Só anda esse filho da puta, cara. Só anda, anda, anda. Não faz mais nada, cara. Não faz nada. Agora tá andando com o cachorro, pô. É Walking Simulator em co-op com o cachorro doente. Tomar no cu, velho. Só anda. Acaba. Chega de andar, cara. Tá bom. Já andou, já. E aí? O que tem que fazer? Meu Deus, cara. Acaba logo aí, now. The world's on you. Tananana. O que que aconteceu? Ele caiu ali? O que que aconteceu? Ficou meio subentendido, né? Eu não sei se é coisa na cabeça dele, se ele tá drogado, se é alucinação, se é viagem. Não dá pra saber, cara. Não dá pra saber o que que é. E pra mim eles fizeram deixar ele em aberto. Cara, eu só vou ficar andando aqui. Sério. Esse cachorro chorando aí. Cara, é Walking Simulator, cara. Não faz mais nada. Não fiz nada no jogo. Só Walking Simulator. Tem umas partes ali que tem que fugir dos monstrinhos, mas continua sendo Walking Simulator. O que que eu tenho que fazer aqui agora? Um outro loop. Isso... Isso... Isso é desesperado. Eu tô aqui. Eu tô aqui. na Bósta de Blair, cara. É esse o objetivo. Você anda, anda. Pra achar a bósta de Blair na floresta lá. Ela cagou. Ela cagou e agora eu tô atrás da bósta de Blair, cara. A hora que eu achar, acaba o jogo. Detalhe que não apareceu bruxa nenhuma, viu? Entendo. Eu tô há quase cinco horas jogando. Eu tô há quase cinco horas jogando. Não apareceu uma bruxa, não apareceu nada. Apareceu só um lesado retardado que, por sinal, se ele tivesse armado tudo, naquela hora que ele tá brincando no cachorro, é um tiro de 12 na cabeça. Pééééé! Cabou. Não resolveu, cara. Aquela primeira hora que ele apareceu, é pé 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 pé. Eu meti um monte de tiro e, bicho, acabou. Mas não, né? O jogo não pode, ele não vai Nunca que um cara desse vai pro Floresta Armado Afinal de contas, ele é um cara Muito inteligente, né, cara? Você tá maluco, cara Já resolvi, aquele cara não ia fazer nada, nem ter conversa Na rádio, ia ter nada, ia ter um tiro na cabeça Acabou Acabou! Mas não, né? Não O cara não tem uma arminha, cara Um revolvinho, um estilingue Não tem nada, cara, uma flecha Uma espada, uma faca Pelo amor, cara Agora eu tô andando aqui na retardada Ele vai cansar, caindo em chão e morreu Diga que é isso, vai Diga que ele morre, acabou, tchau, morre ele o cachorro Beleza, a bruxa vai lá, joga uma bomba Nos dois, explode e acabou Meu Deus, cara Acaba, pelo amor, cara Acaba, velho Mano do céu, cara, não acaba isso aqui, cara Não acaba, ó, fica andando aqui Eu não tenho o que fazer, cara, onde que eu vou? Não tenho, ó, o que que eu vou fazer? Só me resta andar E andar numa linha reta, cara Vou, você vai ver eu jogando de novo, Evidev Você vai ver eu jogar de novo Eu vou fazer os dois finais Esse é um, né? Você vai ver o segundo final Eu vou fazer dois finais Eu vou fazer os dois finais Pra ficar tranquilo Eu tô falando sério, você vai ver Tem um outro final aí E esse final aqui não é tão bom O outro é bem melhor Nossa, o outro final é fantástico, cara Tem um final aqui que é Nossa, é lindo demais, cara Ele tá morrendo aos poucos, é isso? Acaba, senhor Acaba Aqui Deixa o cachorro Left the dog Tá bom, deixa Tá bom, deixa Deixa o cachorro Mentiroso, não sei o que Morrer E aí Por causa de você Tudo por sua culpa Aquelas vozes da Hellblade Tá legal As vozes da Hellblade Tem que tá legalzinho Só que como o jogo é inglês, né Acaba Essas Ah Ah, e aí Não, f*** 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 Hum Hum Você não vai me romper, você me ouve? Eu não vou perder para você O que você é E mais uma dose Bem caprichada De Mais uma dose Caprichada Do que? Walking Simulator Walking Simulator Walking Simulator O que é isso? Opa Ah, fotinho Bugação Ai, ai Mais Walking Simulator Cara E meu revólver? Cadê? Cadê meu revólver? Tá aqui? Não Lógico que não, né É óbvio que não vai estar o revólver aí É óbvio, né Ai, meu Deus do céu Cadê o revólver? Que revólver? Nada, filho O revólver ficou só ali na imaginação Ah, se esse jogo tivesse uma arma seria tão diferente, cara Primeira Primeira Aparição daquele carinha lá Mas ia ser fuzilado, cara Nossa Fuzilado Agora aqui a bruxa nunca aparece Sempre suspensezinha Ele atirou no irmão? Será que é tudo alucinação? Ah, não tem pra onde eu ir, cara Pra onde que eu vou aqui? Se tivesse uma arma, cara Não adianta, cara Eu não tenho paciência com isso aqui, cara Eu acho Eu não consigo Eu Na minha cabeça Eu não consigo entender como que alguém curte um jogo desse, cara Eu não fiz porra nenhuma o jogo inteiro, cara Mais esses jogos Eu não fiz nada, cara Só andei Só andei, andei, andei Não fiz nada, cara Desafio zero Tá, tem aquela parte lá da fumacinha lá Que também muito mal projetada Negócio zoado Tudo bugado O único desafio é aquela parte lá Só E mais? Ah, tem o telefone Agora é vagabunda, quer ver? Quer ver que é a vagabunda da manhã dele? Não, não é o rádio, cara Ei, você está lá? Pega o telefone Que isso? Que isso? Que isso? Ai Agora Que isso? Você deixou todo mundo Eu estou passando por uma lavagem cerebral da bruxa, é isso? Eu estou passando por uma lavagem cerebral da bruxa, é isso? Olha que legal, cara Que legal Que legal Agora tem lanterna Que bom Ah, você só anda, cara No jogo, olha Eu não tenho Olha pra cima Porra essa Estou no meio da bugação Estou no meio da bugação No meio da bugação Estou aqui com vocês Bugabuga buga neném Bugabuga legal Eu e você No meio da bugação Olha que legal, cara No meio da bugação Uh Uh É Tem mais bugação pra nós Aí Temos mais bugação 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 Olha que legal, cara Escodélico, cara Uh Ui 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 Ai O que que é isso aqui, cara? O que que é essas porra aqui, cara? Fizeram cabum do jogo de novo? Tudo bugado também? Isso aqui é a parte Isso aqui é a parte Que os desenvolvedores falaram Ah, não vou fazer negócio Não larga de qualquer jeito ali Se foda Tá tudo cagado mesmo o jogo Olha que Que coisa bonita, ó Olha que lindo Que fica o jogo, ó Fantastique 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 Mas tá tudo bugado isso aqui, cara Mas é artes Olha você que não entende A arte do jogo Ah, isso é meu ovo, rapaz Isso aqui é bug, cara Isso aqui é bug Cavernoso ainda, cara Olha Não, olha isso aqui, cara Olha isso, mano Olha 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 isso Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ai, caralho, velho Não tem como levar a sério Negócio desse, cara Tá tudo bugado isso aqui, filho Tá bom, vai E aí Isso aqui, cara É pra deixar o cara confuso, ó Ó, tô doidão, hein Tô doidão, tô doidão Ó Cara, se postar esse trecho aqui Falar aqui, ó Bruxa de Black E os caras falam Nossa, que jogo foda aí, cara Eu vou gravar Não, eu vou gravar Eu vou gravar, cara Vou gravar sim, cara Vou gravar Tá aí, ó Tá aí, rapaz Bruxa de Black Rapaz Bruxa de Black Que coisa mal feita Que tosquice, cara Que coisa tosca, mano Mano do céu Ô, tosquice Tosquice Só não bug o final Vai, termina logo Isso aqui acabou, cara Nossa Falar que esse jogo ainda custa mais de 100 conto, cara Piada Você joga um... Na boa, cara Você joga um Layers of Fear Falar nisso, tem a DLC, viu, gente Eu tenho a DLC pra jogar Você joga um Layers of Fear Um jogo fantástico Eu vou jogar essa bosta aqui, cara Mas, nossa, cara É até uma ofensa, cara Esse jogo aqui é uma ofensa, velho Tá maluco, cara Layers of Fear é fantástico, cara Fantástico E o Layers of Fear deixa... Não digo que fica com medo Mas deixa você tenso Porque você fica pensando Caracas, o que que tá acontecendo, né, velho Tem que olhar pra cima Tem que olhar pra cima Tem que olhar pra cima Sai daí Eu nem sei o que tem que fazer Esse jogo vale mais de 100 conto Deve estar uns 100 e pouco É que tá no Game Pass, né Ele vale, acho que, 100 e pouco, né 112 reais Tá maluco Comprei o Cooker e Blair O que eu faço agora? Sente e chora Sente e chora, gordos Tenta jogar essa bosta aqui Aí a pergunta O que que eu tô fazendo aqui? Não tô fazendo nada com nada Tô tacando a luz Num monte de... Num emaranhado de bug aí, ó Tacando luz Num emaranhado dos bug Êêêêê Ai, ai Cara, o jogo praticamente É andar, dar um negocinho pro cachorro Andar, dar um negocinho pro cachorro O cachorro, o cachorro se for ver Ele, ele jogou bem mais, né Porque ele ficou Agora dá outro Vou pro outro lugar Que isso O que aconteceu com o seu cão? Você acha que ele fez algo com ele? Não me pergunte Vem pra mim Quando que eu vou? Aí tem a fita Tem alguém espiando ele Ah, quando ele começa a andar devagarzinho assim é é forçação de barra para o final do jogo aí não consigo correr ó ó meu deus que eu fiz e meu deus acaba logo que o jogo vai e sim eu fiz sim e sim eu fiz a conquista da cobre no É o começo do jogo, né? O que é isso? Eu tenho que trabalhar por isso. O que é isso? Jess... Eu me desculpe muito. Por tudo. Se eu pudesse... 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 Você matou eles, Alice! O que? Você é um morto e um cobertão! Não... Eu estou deixando, Alice. Você sabe o que você precisa fazer? Ser um homem, por uma vez. Ele que matou? Cara, toda hora fica essa mudança. Toda hora. Uma hora ele está no lugar, todo lugar. Pela... Chega, cara. Ficou forçado demais isso aí, mano. Toda hora. Uma hora ele está na pedra. Uma hora ele está com o cachorro. Toda hora ele está com coisa. Eu fiz tudo o que eu queria! O que eu deveria fazer agora? Toda hora, cara. Toda hora ele fica saindo. Daqui a pouco ele está aqui. Bum! Faz um teleporte. Toda hora. Nossa, cara. Fica mudando. Você repara que... Tudo bem você fazer ele. Mas, cara. Toda hora assim, cara. Tipo... Hello! Sei lá, cara. Muito forçado isso, velho. Uma hora está chovendo. Thor está na pedra. Thor mata o cachorro. Thor mata o cachorro. Chega, né, cara? Agora vai mudar de novo. Que nem estou aqui na chuva. Vai mudar depois. Dia de sol. Depois vai mudar o policial falando. Depois vai mudar... Embada água. Pelo amor, cara. Chega. O que tem que fazer aqui agora? Pegou um pedaço de pau. Tem mais fita ainda? Tem mais fita ainda aqui? Não acabou, cara? Ainda tem fita. Ó, agora que está com chuva, o desempenho já cai, né? Cara, que jogo enrolado para acabar, velho. Nossa, mano. Acaba logo. Vai dar o D&D logo aí. Acabou. Tchau. Muito enrolado, velho. Muito enrolado. Totalmente desnecessário. Aquela parte dos bugs lá, que eu fiquei tacando luzinha no teto. O que é aquela bosta lá, cara? O que é aquela merda, velho? Linguiça. Não tem outra descrição. Ó, de novo. Outra fita. Ah, lá vamos nós. A revelação. Meu Deus. Acontece. De novo. De novo. Não vai voltar, Alice. Vai, vai! O que acontece com esse jogo, cara? Não dá pra ir? Vai! Vai! Ele não vai, ó! Não anda! Porra é essa, velho? Pique no escuro? A porta tá aberta e ele não vai, cara! A vassoura tá trabalhando! Ele não vai! Ó! Não vai! Não vai, cara! Mas que merda, cara! O que é script? O que eu tenho que fazer? O que o script me pede? O que é o roteiro do roteirista? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer pra atravessar a porta? O cara engordou, cara! Não vai, ó! Ele não vai, ó! Segui reto, ó! 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 Aqui, ó! Pra frente, ó! Ó! Não vai, ó! Não vai, cara! Não vai, esse filho da puta, cara! Não vai! Bugou! Mas que que é isso? Agora foi! Peraí! Não! Não é possível! Tem alguma coisa errada nesse jogo, cara! Peraí, ó! Vamos ver! Ó! Ele não vai, ó! Tem que fazer alguma coisa aqui, ó! Tem que fazer algum gambia... Ah! Tem que aba... Tem que abaixar! Não, 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 não! Você tá de brincadeira comigo! Tá mal... Nossa! Ó! Vou fazer certinho, ó! Vou vir aqui andando normal, ó! Andando normal! Ó! Ele não vai! Ele para! Sabe o que tem que fazer? Tem que apertar o B! Aí ele vai! Mano do céu, cara! Mas nem pra passar numa porta os caras prestam pra fazer, véi! Tem que fazer cambalaxe, abaixar! Vai logo aí! Cadê? Vai! Cadê o monstro? Vai! Vai, vai, vai! Sai de um tiro, já! Tá aqui, ó! Isso! Vamo lá! Vai, vamo, vamo, vamo! Ah! Chave, cara! Você tem pé, cara! E o... Você não tem pé? Deixa eu ver se você tem pé! Vamos ver se você tem pé! Ele não tem pé, né? Ele perdeu os pés, né? Cortaram fora, né? Ele tá andando através de... Projeção espiritual! Sério que vai querer pegar chavinha, cara! Última sessão com o paciente! Ele está mudando! Depois do que ele vira, ele diz que tá pronto a seguir em frente! Fico contente com isso! Menos contente! Sobre o grano com o naná! O estresse ou trauma do serviço! Pode descolar arma ou trauma na floresta! O mesmo trauma que ele parece ter esquecido! Mas eu sei que a floresta jamais será a idade! Independente do que aconteça, ele permanece lanteiro! A experiência formativa transforma na pessoa que ele é! Uau! A arma! É verdade, Redolfo! Cadê a arma que ele pegou, né? Cadê aquele revólver lá? Aquele revólver lá já era, fi! É uma mistura de... Resident Evil 7 com Outlast com a da câmera, né? Eita! Apertei errado aqui! Tá! Ah! Só se eu subir aqui, é verdade! Tem alguma coisa aqui em cima! E aí? Esse já acaba! Você já falou isso faz uma hora atrás, David Cipriano! Uma hora atrás ele falou, já tá acabando! Pra mim é acabando o seguinte! É abrir a portinha e ele deende, cara! Já aparece The End lá! Now the world's on you! Nananana! E Pipoca conquista aí! Você terminou essa bosta aí! Tchau! Não tem nada! Eu falo pra vocês que o jogo de terror deixa irritado, cara! Eu fico puto da vida, cara! Eu fico puto, cara! A hora que aparecer a bruxa... Assim é que vai aparecer a bruxa de Blair! Minha vontade não é nem ter conversa! Se ela começar a falar alguma coisa, já chegaram dando porrada, cara! Dando murro na porra! É que não tem arma, né? Mas já pegar essa câmera e já tacar na cabeça, cara! Já pula em cima dela e começa a descer o cacete! Mas o jogo não é assim, né, cara? O jogo não deixa! Nossa! Se o jogo tivesse a liberdade, cara! Quem sabe daqui 7 bilhões de anos, quando tiver ultra evoluída a tecnologia, a gente possa fazer isso! Mas hoje é difícil, né? Hoje é muito difícil! Tá! Pegou a chave, beleza! Desce! Desce a liberdade! Faz o que você quiser! Nossa! Se fosse um... Nossa! Mas... Mas, meu! Eu ia quebrar ela na porrada, cara! Não ia quebrar, cara! Eu ia bater tanto nela lá que não ia sobrar mais nada! Ia virar um bolo de carne, cara! Ia virar bolinho de carne que a gente compra no mercado! Mas o jogo não deixa, né? Vai! Vamos, vamos! Sério, cara! A casa tudo caindo aos pedaços! Nossa! Uma casa podre! E o cara precisa da porra de uma chave pra abrir essa merda de porta! É sério mesmo, cara! É muito forçado, cara! Olha o naipe da casa, velho! Olha o naipe disso aqui, cara! Oh! Oh! Molequinho de 12 anos aí, cara! Molequinho de 12 anos, se virar bundinho assim, ó! Ele vira bundinho ali e faz isso pra ele, ó! Pfff! Dá um peido! A porta cai! Um peirinho! Um peirinho! Ele precisa fazer força, cara! Molequinho virar bundinho assim, ó! Pfff! Ah! Dá um peirinho! O fedor derruba essa porta, cara! O fedor do peiro derruba, cara! Agora, cara! O personagem... O personagem precisa de uma chave! Ah! Dá licença, velho! Deixa eu pegar mais água! Deixa eu dar uma respirada, cara! Eu não aguento, cara! Eu não... Eu começo a passar mal, cara! Eu começo a ficar nervoso! Oh, mano! Uh, rapaz! Oh, mano! Tchau! 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 Pfff! Fui tomar uma coquinha lá pra dar uma relaxada! Aiii ai! Eu acho possível 4K60 no Skype com menos de 4K. No lançamento, jamais! A proposta do jogo é essa, é, tudo é proposta, é só andar, né, a proposta do jogo é essa, é andar, você só anda, né, só anda, você só anda, faz nada, o que você faz no jogo é você anda, você só anda, é um walk simulator, isso aqui é um walk simulator, cara, vai, vai, tá bom, vai, vai, cadê o moleque? Como eu terminou aqui? Até que enfim, olha lá, um monstrinho, até que enfim apareceu um monstrinho, no final do jogo, sério, que agora que vai aparecer o, ah, eu queria ter de novo, cadê? Cadê ele? Cadê o monstro? Tem alguma coisa aqui Vai ficar andando em looping, o que é, a casa do looping? Looping House? Só tem mídia digital, cara Só que eu saiba, eu não vi mídia física, cara, desse jogo Saiu só digital por enquanto Esse aqui é double A, né, cara? Double A, é É, quase indies aqui Ai, mano, ai, uma fita Vai dar um sustinho aí Tá, beleza, antes de quebrar E aí, vamos? Ah, tem que usar, tem que usar o negocinho Tá, abriu a porta, eeeeee Eeeeee Vai aparecer outro monstro aí, eeeeee Eeeeee Eita Olha as patinhas do Death Stranding Ele não entra, tem que abaixar Aí entra Hum, tá Eeeeee Já vai pra ser assustador esse lustre aí E aqui Hum 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 O que eu tenho que fazer, cara? O que eu tenho que fazer, cara? Nossa, nem fale, cara Você tá andando só na... Eu tô assim, cara Tipo Só anda, anda, anda Agora entrei na casa O que eu fiz na casa? Nada Só fiquei andando, andando Aí volta uma fitinha, anda um pouquinho Acontece nada Acontece nada Fique andando Abre a porta Aí você abre uma porta Você fica num loop infinito Você volta pro mesmo lugar Apareceu um monstrinho ali Que eu fui pra cima Ele já sumiu Foi embora Eu lembro pra trocar uma ideia Com o monstrinho Tem que voltar, então? Oi, que legal Ai, que legal Com o C Com o C De poder Dá a você a chance De segurar uma vida Em suas mãos Você toca os galhos E passa os dedos Sobre os ossos Você os pressiona Quebra suas espinhas Ela observa Depois que eu os pegar Ela não vai mais deixar Que você os solte Os sussurros delas Ficam Mais duas cada vez Que você aperta Seu punho Hum, legal Esse daqui é legal Esse efeito Bacana Seu defeito Legal Bacana, ó Seu defeito é legal Seu defeito é legal Mas... Isso pode ser feito Aparece, monstro Vai, aparece logo Mais um teleporte Será que é ele Que tá no porão, ó? Será que é ele Que foi aprisionado No porão E não lembra? Eu tô achando Que o molequinha É ele mesmo Ele tá perseguindo Ele mesmo Queria que minha casa Se consertasse assim Se ia poupar uma grana Isso é verdade, mano Ó, a suporte Come here Come to me Come to me Uh Não vai afinal Filho Ai, cara Tá bom Vai Tá bom, vai Parece que é no Resident Evil Isso aqui Aquela caiteira dele Não tem nada Hum, que bonito Pão mofado Um rato Tá, vai, vai Cadê, cadê Vai ser ótimo Vão gostar do final E eu vou gostar bastante Do segundo final, né Eu tô ansioso Pra ver o que acontece No segundo final, cara Quatro 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 I like the quiet Oh, you're in a charming mood today Uh, the light Does anyone hear me? Turn on the lights What? The headlights Turn them on E eu vou Fica nesses Fica nesses Ah, não, cara Ah, de novo, não, cara Ah, de novo, cara Ah, meu Deus, cara Que jogo entediante, cara Não acaba, velho Não acaba, mano Nossa, velho O que tem que fazer, cara É só eu que tô achando que tá enrolado demais Vocês não tão achando que é uma puta de uma enrolação isso aqui, cara? Veio O que você está fazendo aqui? 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 Olha lá. Ninguém está lá? Ninguém? Você diz que alguém está lá? Ninguém? Você diz que alguém está lá? Ninguém? Alguém, amigo! Apenas o recorde, Alice. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, tá, tchau. O que aconteceu com um robber foi derrubado por um policial que chegou na cena. O sujeito foi transportado para um hospital próximo, em condição crítica. As autoridades locais confirmam que o sujeito estava inarmovado. 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 A única momento que dá tiro é vendo na TV. É o único momento que você... Tá vendo? É o único momento que eu vejo alguma coisa de tira pela TV É o único momento É, ele atirou no moleque e ficou paranoico, né? Eu sou o culpado É o único momento que o cara dá tira pela TV, cara Puta que pariu Aqui vem o nosso lindo cara Olha que legal, na câmera mostra que tem um monte de gente Cabeção E aí, cabeção Não tem lanterna Sir, sir Freaking butcher Sir, sir, sir Sir, sir, sir Sir, sir, sir Sir, sir, sir Sir, sir Sir, sir Carlin Sir 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 Rer the Sir Sir Or Sir If E aí 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 Não tem nada Fá mais de uma hora que tamo falando que tamo no final, Lohan E não acaba nunca essa bosta aqui Pera aí uma hora... óh, ta acabando, ta acabando Não acaba cara Não acaba nunca Toma um banho de sangue, toma um banho de sangue, pica vermelho como pimentão, tanananana Como é que é o resto da música? Não sei que ela é meu amigo, tananana, a lua fantástica, tananana Toma um banho de menstruação, tananana, chico vermelho como sangue, tananana, minha câmera é a prova de sangue, tananana Não fica molhadinha Deixa eu voltar agora pra seriedade do jogo, voltar pra seriedade do jogo Ah meu Deus, o que vai acontecer agora nesse momento? Estou com medo rapaz, podemos ser um fantasma, ali não tem ninguém, será que devo ir? Não né, o cara sai da zoeira pra seriedade, que da hora né Ai cara Por favor, joga caba, vai, não tem caba Que isso, morreu? Olha lá o véião Pega o véi, pega o véi Pega o véi, pega o véi Vem sumiu, cadê o véi? Não aguento mais, abre porta, abre porta Faça, tá, faço sim, pronto, matei Tá, fiz, e aí? Matei? Pronto, fiz, matei É isso que você quer ver? Eu mato, não dá nada não Agora é o cagaço Cuidado hein Nossa, meu Deus, ó Olha lá ó Ah, meu Deus do céu, cara Há um ser ali, ah não, não, é só um toquinho de madeira A mãozinha dele tá bem limpa né, cara O cara realmente Cuida da higiene né Tá acabando sala, tá acabando Quatro horas depois Tá acabando Tá acabando Você tá maluco, cara Imagina o cara jogar isso aqui duas vezes, cara Tá maluco, cara Tá certo Eu vi no último vídeo Tá, cheguei aqui Agora pego outro vídeo perto do X Volto Isso, vem aqui E agora acabou Tá na 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 Vou ficar aqui no meio mexendo a fita Vamos ver o que acontece? Vamos lá, vamos bugar Vamos bugar tudo Vamos bugar Aí ó Ficou bem no meio do bug Olha que legal, cara Tô no meio do bug Vou ficar exatamente aqui, cara Ó Lá vai o sala pronta Vamos ver o que acontece? Vou ficar exatamente aqui Só pra ver o que acontece Aqui ó Ué As madeiras caem na frente? Não Vocês vão cair na frente não Aqui ó A madeira cai mais na frente ainda? Não Aqui Aqui A madeira sempre cai na frente? Aqui então, ó Vamos ver Aqui zoado Aqui ó Vamos ver Aqui Olha lá, ó As madeiras caem pra cá Ah A madeira tem inteligência artificial Legal a inteligência artificial da madeira, muito bom Já arrumei ali e aí Tá tudo bonitinho aqui, né? Ó Tudo lindo Ah, é pra cá Vai 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 Ô filha da punga Desgraça Vai Cara, acho que agora é um bom momento, hein? Virei uma pizza, né? É uma pizza Muito bom É, isso é uma boa, né? Temos lá Be aware Atenção Agora... O capeta O capeta Vem que aí, da pezinho, da pezinho, capeta Ah, cai lá Dá soco no capeta Dá tiro Olha ele ali ó Olha ali Olha lá 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 Olha só Tem mal de Parkinson, capeta Coitado Cara, você... Ó, imagina isso aqui com uma arma aqui, cara Acabou, capeta, cara Acabou Acabou É um tiro só, cara Um tiro Uma bombinha, cara Uma bombinha, uma granadinha ali Só, só Ó Acabou, cara Um tiro Por isso que eu gosto do Ghost Recon, cara Ghost Recon, você resolve tudo na bala, cara Acho que eu vou fazer o seguinte, cara Deixa eu pedir uma pizza Para a gente comer junto do capeta Deixa eu ver aqui Pizza telefônica Pedir uma pizza, né? O que você gosta, capeta? Pizza do quê? Pedir uma pizza de... De... Tem algum lugar que tem que passar? Deixa eu ver Ah, tem É só olhar para baixo Então olhou para baixo e acabou, ó Eu ia lá fazer as coisas, mas... Calma, calma Calma De novo, de novo Tem que ficar seguindo pista De novo, tem que ficar seguindo trilha, mano Chega, cara Chega Tu da hora, cara Chega Isso Onde mais? Acabou Acabou Chega, cara Mano, eu nunca imaginei que essa parte na casa ia ser tanta enrolação, cara Mas, ó, os caras estralaram na linguiça, cara Chegaram para o cara e falaram assim, meu filho, ó Deixa o cara um mês sem nada O cara faz um mês que nunca comia uma linguiça Aí falou, agora você vai encher linguiça, meu chapo Agora você vai encher Agora você vai encher De... De linguiça, cara Porra, bicho Meu amor Shut up Meu amor, shut up Tá bom, tô seguindo o script já, cara Tô seguindo o script Tudo bem Não olhe Não olhe Alan Palmer Tá bom Eu não olhe Eu não sei Tua A questão É Não olhe Que Porra Everson Bleggerstner, Jason Chuchanayken, Robert E.Flyerstner. Ó, não passa. Ó. Ó, vocês veem que eu não tô falando besteira. Ó. Aqui tá o botão de ir pra frente, ó. Pra frente. Ó, não vai, ó. Ó. Pra trás. Olha como o jogo é bem feito, ó. Aí você vai atravessar. Ó, não vai, ó. Ó. O que você tem que fazer? Você tem que apertar o B. Pra ele abaixar. Aí ele levanta e vai. Parabéns, cara. Parabéns, desenvolvedor. Fantástico, hein, cara. Fantástico, cara. Realmente muito bem feito o jogo. Parabéns aí. Realmente um jogo muito bem projetado, cara. Ó, enrosca na porta, ó. Ele enrosca na porta. Ó, meu Deus. Meu Deus, a cortina assassina. A cortina tá me matando. A cortina me matou. Morri, cara. Morri. A cortina me matou. A cortina me matou. Direto da... A cortina me matou. Cara, eu morri. Rapaz, esse jogo é muito horror. É folha assassina. É a cortina psicopata. Cara, olha. Ó, essa menina morreu pela cortina. A cortina me matou. Ih, não tá mais aqui, cara. Sobrevivi, cara. Morri, cara. Eu quero dig, 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 dá. A cortina me matou. Eita, porra, cara. Tá foda, viu, cara. Tá? Tá triste esse gameplay, cara. Porra. Não dá mais. Ó, amanhã não vai ajudar ele, porque ele é um psicopata. Não dá mais. Mostrou o que você fez? Tente o quanto quiser, mas só vai fazer o mal. Tá, o que que eu tenho que fazer? Quem que eu tenho que matar aqui? A bruxa quer que eu faça alguma coisa pra ela. Tá bom, eu faço. Não dá nada não, cara. Pelo menos eu faço alguma coisa, né? Pelo menos... Né? Pelo menos eu faço. Eu não fiz nada o jogo inteiro, né, cara? Eu não fiz nada o jogo inteiro. Eu só fiquei andando. Pelo menos a bruxa... Ó, dá um tiro em alguém, hein? Mata alguém. Sei lá. Dá um murro. Faz qualquer coisa aí, toca um pagode. Qualquer merda. Olha só, rapaz. Uh! Uh, agora vai dar aquele sustinho final. Eee... Quem isso não é? Será que é na época da guerra que ele matou? Eita. Não. Alice, não. Peguei a sua própria. Oh, que delícia. Oh, oh, oh. Que delícia. Oh, que delícia. Você viu? É agora? É agora o quê? O cara tá imitando o pai de família, hein, filho? Que delícia, cara. Ah lá, lá. Suquinho, 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 suquinho. Oh, delícia, cara. Suquinho de sanguinho, suquinho de sanguinho que vem da lâmpadinha aqui dele. Olha, tomei um banho aqui, cara. Maneiro. Deixa eu voltar aqui. Agora eu vou voltar ao seu clima de terror. Oh, my God. Oh, não, cara. Oh. Olha essas texturas, cara. Latinha vermelha. Oh, não. Isso tudo pra ver que o cara é um viadão bonito. Cara, é uma enrolação, cara. Puta que pariu, mano. Não aguento mais, cara. Eu estava te esperando. Siga o caminho. Ah, olha lá, moço. Até que enfim alguém me pegou. Ah, é o cara. Ah, não é, moço. É o cara. Ah, tá bom. Cuidado. Que medo. Não muda nada jogar de dia, de noite, oh, loja. Não muda nada. Eu tenho que terminar logo esse jogo. Isso sim, cara. Você acha que eu vou esperar... Você acha que eu vou esperar até a noite, cara? Pra jogar isso aqui, cara? Nem a pau. Ah, era do outro lado ali. Ah, era do outro lado ali. Ah. . . . Can't for it. Shut up. That's right. Screepity! 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 Oh meu Deus! Screepity! Screepity! Ah, e se ferrar? Se tivesse espelho, eu melhoraria. Se tivesse... E aí? E aí, acabou? Vou voltar a seguir essa merda aqui. Onde que eu vou, cara? Ah, vamos lá, aqui. Tá, vai. Três dias que eu tô nessa casa já. Ele saiu daí, ele entrou, ele tinha 15 anos. Agora ele tá saindo com 95, cara. Vai ter que fazer... Cara, se for pra zerar o jogo, faz nheco-nheco, faz qualquer coisa, cara. Não tô nem vendo, cara. Olha a fita. Mais uma fita. Eita. Bem que podia ser um pornozão aí, irmão. Pra animar a coisa aí, né? Tomar no cu, velho. Tomar, pô. Isso é uma merda. Ó, o cara olhando, ó, meu Deus. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó. A cor. Eu vou estar seguro lá. A cor. A cor. A cor. Eu quero ver sua cara. Não, não vai ver meu cara não. Por trás de você. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. E pronto. Passei. Mais três horas depois. Que mais, volto a andar. Vamos saber onde eu tenho que ir. Aqui, aqui não passa. Revertar o B. O que tem que fazer cara? Vem com essa loucura aqui. E aí, o que tem que fazer? Tem um rapazinho ali. Pfff. 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 Veja aí cara. Que doideira né mano. Acho que o celular era o momento bom pra fazer o seguinte. Pera aí. Pira uma pizza. Pira uma pizza. Só um minutinho viu bruxo. Pira uma pizza. Eita, sem sinal cara. Eu sei que você queria uma de Calabresa mas não dá cara. Não deu certo, cara. Momento bom pra chamar pizza, né, cara? Momento muito bom. Não abro esse jogo no console nem fundo aqui. Você não abre por causa do... Você tem medo, Tiago? Você tem medo ou por que eu jogo uma bosta? Ah, porque é ruim. Ah, isso é verdade. Ah, ah! Ah! Norte, que... Ai, senhor, acaba, por favor, cara. Acabe agora. Tem uma música assim, né, dos anos 60. Por favor. Acabe agora. Nossa, cara, eu nunca desejei que um jogo acabasse tão intensamente como esse jogo, cara. Cara, é uma vontade profunda que acabe, cara. Profunda mesmo, cara. Aqui ela, bruxa. E pega no pau, pega no pau! Ah, pega no pau! Ah, pega no pau! Mate todos eles. Que isso? Piroquinha ali. Fai... Uoooo... Ueeeee! Ueeeee, ueee! Uiiiiia! Uzić... Uiiiii! Tivassou, assim? Vou te destruir! UP! Não, 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 não. O que é que eu vou passar aqui, ó? Tá acabando, tá acabando. É quase... Já vou, amor. Pera aí. Não, eu ia te chamando aqui, pera um pouquinho. Nossa. Pera aí. Agora eu tenho mais um motivo pra acabar, hein? Agora eu tenho mais um motivo pra querer zerar logo. O almoço tá pronto, fi. Nada. O rango tá pronto, fi. Agora sim, hein? Agora eu quero zerar mais rápido. Agora eu tô no gás. Agora eu tô no gás, fi. Vamos logo ter que arrancar, fi. Aí sim. Vamos lá. Não vai pra cá. Não vai pra lá, fi. Isso. Beleza. Quebrou aqui. Vamos lá. Mata, mata, mata. Piu, 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 piu. Ele é pobre aqui, mano. Bota pobre nisso aí. Não tem tiro. Tem nada. É só... É só na imaginação. Tem que ser bem criativo e não tem mais inimiguinho. Ó, agora vai aparecer outro. Piu, piu. Ó, não. Cadê? Quebra essa porra aí, caralho. Tá tudo fudido. Ai, meu Deus. Cabo, cadê? Aí, ó. Vai sim, ó. Tem que apertar o... Cara, é tudo bugado, cara. Você tem que apertar o B pra descer ali, velho. Vamos lá. Piu, 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 piu. Matei. Nossa, cara. 3 barra zero. Ó, louco. Tô bem pra caramba, hein? Só no piu, piu, piu. Cadê, cadê? Outro aqui, ó. Piu, 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 piu. Aí. Mais um aqui, ó. Piu, 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 piu no popô. Ô, popozão. Aí. Piu, 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 delícia. Rapaz. Isso aí não. Isso aí não. Isso aí, piu, piu, piu. Mal errei logo. Ô, popozão, delícia. Piu, 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 piu. É, biguinho. Muitos piu, piu, piu aqui, rapaz. Cadê aqui? Ô, quebrou aqui. Não foi, não foi, não foi, não foi. Cadê o resto? Cadê o resto? Vamos, piu, vamos. Aqui embaixo que tem piu, piu, piuzinho. Ô, aqui. Aí sim, hein. Aí sim. O que foi aquilo? Linguiça, cara. Isso aí é linguiça, piu. Isso aí é coisa do desenvolvedor pra encher linguiça pra falar que o jogo tem 10 horas, cara. Finalmente estou aqui no porão onde foi... Quando o moleque foi... O que é isso, cara? O que que é isso aqui? Acabou? Tomara, nossa, tomara, cara. Vou ficar emocionado, cara. Ô, Adrian, valeu, cara. Valeu pelo sub. Vamos esperar o sub. Vocês estão loucos pra ver o final, né? Olha o Yuri. Olha o Yuri. Você aguentou zerar isso aqui, Yuri? Pensei que era o final. Você aguentou zerar isso aqui, cara? Você aguentou zerar essa merda, cara? Mano do céu, cara. Que jogo ruim, cara. Que jogo ruim, cara. Olha lá. Um monte de fotinho. Dizerem uma paulada só com a minha namorada, cara. É, fez bem, cara. Fez bem. Fez bem ter feito uma paulada só, cara. O sofrimento... Cara, esse jogo tem muito enchimento de linguiça, cara. Tem que abrir lá, precisa achar a chave do cadeado. Agora ele não corre, porque ele tá com... Cornflakes na orelha esquerda. Então ele não pode correr, cara. Ele tem um problema... No esterno aqui do mastóide direito. E a... Prostopopeia... Do esqueleto esquerdo... Da posição... Anaquântrica. Tá, tá com problema, cara. Cara, se fosse da... Esse jogo aqui poderia vir muito bem virado... Se fosse da Telteio, era bom. Porque daí você só vai apertando o Y e vai indo automático. Isso aqui você tem que andar, né, cara? Vocês poderiam transformar isso aqui no Telteio, cara. Uma boa, viu? Esse jogo que se fosse da Telteio, ele seria muito melhor. Seria bom se eles transformassem no jogo da Telteio, cara. Você realmente pensou que seria tão fácil? Ela disse que o garoto estaria esperando aqui para você. Para que você possa salvá-lo e ir para casa de um herói. Mas não, Ela disse... Você não tem que fazer isso. Onde você está, puta que? Olha você! Eu vou matar você com a mão de mão. E depois que você fez, eu vou gostar disso! Então eu sou. Vamos lá. Eu nunca imaginei que eu ia falar isso também, cara. Mas esse jogo, se fosse da Telteio, ia ser melhor, cara. Cadê? Tá na mesa, cadê? Aqui. Pelo menos da Telteio, cara. Você vai acompanhando a historinha, tem que ficar andando, né? A Telteio... Levei umas 6 horas para terminar o final. Ambos tivemos rage com a linguiça. Você também deu rage nesse jogo? Você também deu rage? Também não aguentou de tanta enrolação? Ah, não dá, cara. Linguiça demais. Pelo amor de Deus, cara. É aquela parte de baixo lá. É aqui, ó. Não, não é aqui. É aqui onde ele cagava. Nossa, o jogo é muito... Esse jogo aqui é pra... Esse jogo, se for ver mesmo, é pra ter uma hora e meia no máximo. Passou disso, acabou. É aqui, ó. Tá, vai logo. Encontra com o cara lá. Dá um tiro. O cara vai almoçar, porra. Acabou! Acabou, acabou. Será que acabou mesmo? Acabou. Final do game igual, topeira. Acabou o jogo? Aí, ó. Acho que agora acabou. Vamos ver. Vamos ver o grande final do incrível bosta de Blair. Matou um carinha. A parte emocionante do jogo é a QCG. Tá vendo? A parte que tem ação, alguma coisa, é tudo CG, cara. É tudo CG. Tá, ele tava andando no exército e tal. Não, não, não. Não, não. Por favor, por favor, por favor. Ah, essa que é a mulher? Ele matou ela? Ah, ele matou ela por causa do barulho. Ele matou a mulher. A mão dele tá tudo fodida. Agora que ele vai dar de machão? Ah, transformou ele. Ela tem que se tornar-se ele. Ah, ele virou ele. Ele virou capeta? O cachorro foi embora? Eu não consigo controlar, né? É CG, né? Acabou? Elis sucumbiu a raiva e desespero. O ciclo continuou. Carver renasceu. Apesar de ter sido ferido, o Bullet sobreviveu. Mais tarde, ele foi encontrado andando na casa de Xena. Nossa, acabou, cara. Puta que pariu. Jess cortou relações com Elis. Ela ficou em silêncio quando descobriu o que houve com ele. Não sei se sabe o que aconteceu com o Peter. Conquista rara. Ninguém aguentou zerar. Nossa, acabou, cara. Seis horas, velho. Sem pista alguma sobradeira dele, o corpo do xerife jamais se encontrar na floresta Black Hills. O corpo do armão foi encontrado e eu vi depois. Então eu quase não consigo identificá-lo. Esse é o grande final? Boa pergunta, Rodrigo. Esse é o grande final? Nossa, que bosta, cara. Esse é o grande final? Ele se torna igual ao outro? Nossa, velho. Que bosta, cara. Nossa. Ah, agora esse não é o verdadeiro final, né? Sabe que o verdadeiro não é nem esse aí, né? Agora a gente vai conhecer o verdadeiro final, cara. Vamos lá. Deixa eu ver quanto que eu fiz. Quanto que deu essa bosta aqui? C0 o jogo. Ainda dá 275G. Como é que chama o Conquista que eu fiz? Torne-se o Carver. Vamos pro final verdadeiro? Vamos lá. Esse final aqui, ó. Esse sim é o final verdadeiro, cara. Esse final é o verdadeiro, cara. Você desinstala e nunca mais. Acabou, cara. Esse final da hora, hein? Pô, cara. Gostei do final, cara. O jogo simplesmente vai embora. Some do meu HD. Olha lá. Ele tá indo embora, hein? Olha lá. E vamos ver esse final. Vamos ver se ele vai decidir se ele vai ficar ou não. Será que ele vai embora? Será que ele vai ou não vai? Vai, vai embora, cara. Vai. Você merece, cara. Vai embora, cara. Vai embora do meu HD, cara. Vai, fi. Vamos, vamos, cara. Mais uma vez, vai. Vou tentar mais uma vez. Esse final é o melhor, cara. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai. Não vai embora, cara. O jogo grudou no meu HD, cara. Não vai embora. O jogo não vai, ó. Tá vendo, ó. Ele virou um... Tá uma crosta ali no HD, cara. O jogo é tão ruim. Tão ruim que nem no HD sai, véi. Tem cinco finais, essa tranqueira. Você tá maluco, cara. Jogar tudo de novo cinco vezes. Fica andando que nem um retardado na floresta ali. Só o Walking Simulator. Acabou! Acabou! Esse final foi bonito, hein? Nossa! Acabou, cara! Ah! Fiz o final verdadeiro, cara. Que bacana! Subiu! Subiu, cara! Ah, moleque! Ah, moleque! Acabou! Nossa! Que alívio ter... Que alívio! O que acontece se eu tentar entrar num jogo que eu não tenho instalado? Vamos ver o que acontece? Acontece nada, ó. Deu errado. Olha que beleza. Algo deu errado, cara. Tá vendo? Você tenta entrar num jogo e fala, ó. Algo deu errado, cara. Realmente. Que bom, cara. Que bom. Fantastique, amiguinho. Fantastique. Cara. Olha, e falar pra você. Fazia tempo que eu não jogava jogo ruim, cara. Mano do céu, cara. O problema desse jogo é o seguinte. Ele era pra durar uma hora, uma hora e meia no máximo. É muita enrolação, cara. Muita enrolação. É muita enrolação, cara. Completacionismo, filho. Completacionismo que vai à merda. Você tá maluco. Galera, vou almoçar com a tranquilidade de ter terminado essa bomba. Tô muito feliz de ter acabado, ó. Um alívio. Um alívio tremendo, cara. Sem sombra de dúvida, um dos piores jogos do ano. Fácil. Sem sombra de dúvida, um dos piores jogos, cara. Realmente, o jogo... Não prendeu em nenhum momento. A parte que quer dar susto é com aqueles bichinhos lá. É... Não, não dá pra jogar antes sem gold, cara. Cara do céu, velho. Olha... Tipo... A história não prendeu nem um pouco. Eu fico curioso pra saber o final, né? Não apareceu porra nenhuma de bruxa. O cara que alucinou ali. Não aparece a bruxa. É... Ela domina. No final das contas, a bruxa domina um cara pra ficar matando todo mundo. Então... Entupido... De conquista é um lixo, né? Conquista... E conquista é um lixo. 839, ô Pedrão. 839. Não, não deu 500G. Deu 275. Mas você acha que eu vou ficar pegando coletáveis? Ah, você tá maluco, cara. Tá maluco. Você tá maluco. O jogo, basicamente, é um walkthrough simulator. Você só anda, anda, anda e anda. Vou hoje à noite, Lohan. Hoje à noite eu vou... Hoje à noite tem sorteio. Tem sorteio. Só que eu vou voltar uns 15, 20 minutos só no YouTube. Depois eu fecho e vou pro Mixer. Porque não pode sorteio no YouTube, né? Mas eu vou fazer uma chamadinha assim. Hoje tem sorteio por níveis. Hoje tem vários sorteios no Mixer. Vai rolar jogo pra caralho lá, viu? Então vocês estão convidados, viu? Voltando a falar do jogo. Realmente uma bosta. Não gostei. Cara, eu não tenho problema com o jogo ser walkthrough simulator. Desde que tem uma história, uma narrativa legal. Não essa enrolação. Quanto tempo eu fiquei naquela casa, velho? Não, não. Eu vou ver isso agora.